Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Marcas Podcast, esse daqui é o episódio 63, eu sou o Jesué Tomé, host do Marcas Podcast, e no episódio de hoje a gente vai conhecer a história da marca UziBemTV. A gente está aqui hoje com duas amigas que precisavam se manter na faculdade, mas só tinham 500 reais e um sonho. Começaram a empreender na internet e o que era para ser uma grana extra, virou um trabalho sério, que expandiu da periferia de Brasília para todo o Brasil. A gente está aqui com a Karen Peratzo, que é CEO da empresa, lida com os fornecedores, operacional, e de vez em quando ela tem um surto criativo e se mete na parte de desenvolvimento, e parece tímida, mas já dá para ver que ela é a alma da empresa, a alma da marca, né? Oi gente, obrigada pelo convite, ansiosa de estar aqui. Vamos conhecer essa história, quero saber como é que vocês conheceram e como é que vocês começaram a empreender. A gente está aqui também com a Camila Kianca, que cuida da parte criativa e também comunicação da marca, mas ela ainda se divide entre um trabalho burocrático, ela é servidora pública, e a marca, mas ela ama fazer os dois. Oi galera, estou aqui segurando essa primeira vez falando, então fica um nervosismo aí, mas vamos lá. Elas falaram que são tímidas, mas somos todos tímidos aqui. Eu também era tímido, já estamos no episódio 63, e aqui geralmente a galera que vem, a primeira participação é até o final, vocês já estão falando com tranquilidade. É, geralmente quem desenvolve marca não é o influencer, né? A gente fica por trás, mas depois vai se soltando. Aí depois vende alguns milhões e vem no Marcas Podcast contar a história, né? É isso. Bom, a gente vai conhecer a história da marca, mas antes eu quero falar dos nossos patrocinadores. Patrocinando esse programa, a gente tem a Total Marcas, um escritório especializado em registro de marca, tem mais de 20 anos de mercado, mais de 5 mil clientes, e se você quer registrar a sua marca, já tem marca, quer registrar em alguma outra classe ou vai começar agora, escaneia o QR Code que está aparecendo na tela e você, se falar que conheceu no Marcas Podcast, você vai ter um desconto especial. E com a Total Marcas, você consegue registrar a sua marca em 187 países. E no ano passado, a Total foi a sexta empresa no Brasil que mais registrou marcas. Então você, com certeza, vai estar bem amparado e bem assessorado para cuidar do seu maior ativo aí na sua empresa, que é a sua marca. Também patrocinando esse programa, a gente tem a Branders, que é uma plataforma de tecnologia que tem como objetivo ajudar fornecedores, Private Label, a encontrar novos clientes e as marcas a encontrarem os melhores fornecedores do Brasil, com a melhor qualidade, melhor preço, melhor prazo de entrega e melhor atendimento. Você vai ter a confiança de saber que os fornecedores realmente cumprem aquilo que prometem, que é a grande dificuldade desse mercado da moda. Patrocinando aqui também esse episódio, a gente tem a Brunks Private Label, que é uma indústria especializada em fabricação de vestuário para marcas de roupa. Na Brunks, você produz camisetas com os melhores tecidos do mercado, eles têm uma grande variedade de tecidos, além de moletons, bermudas, calças e o que você precisar de peças personalizadas. E você consegue comprar peças lisas no site deles de qualquer quantidade, usando o link da descrição. E usando o cupom MP10, você vai ter 10% de desconto. Se você quiser produzir alguma peça personalizada para a sua marca, você vai escanear o QR Code e vai falar direto com o time comercial da Brunks. Bom, quero convidar todos a se inscreverem no canal também, então já se inscreve, já deixa o like aí antecipadamente. Quem estiver assistindo no Spotify, vocês vão lá no canal do YouTube, vão se inscrever no canal também. E quem está no canal do YouTube, vai lá no Spotify e vai avaliar o nosso programa, que é muito importante para a gente. Já deixa 5 estrelas lá, se não gostar, pode tirar no final, tá? Mas tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, Camila, Karen, me conta aí, como é que vocês começaram a marcar com 500 reais? Como é que vocês se conheceram? Como que começou a história da UziBentv? Bom, na verdade, esse negócio de eu ser multifacetada, fazer duas coisas, é exatamente por isso. Nós nos conhecemos num cursinho para concurso público, que é a coisa mais clássica de se fazer em Brasília, né? Sim. Então, Brasília já é conhecida. A gente brinca que a gente já nasce com uma apostila na mão, junto com o enxobal. É, Brasília já é conhecida por isso. E aí, gente, eu olhei ali e falei, nossa, essa menina usa tantas peças legais, eu acho que eu vou tentar ser amiga dela, porque é muito difícil você ver pessoas jovens e com coisas de pop. E aí, eu olhei e falei, ai, vou ser amiga dessa menina. Viramos amigas no cursinho e continuamos estudando, aí também fazendo faculdade. E aí, a gente viu que, pô, precisamos de dinheiro, grana acabando. Eu falei, cara, eu ganhei aqui 500 reais da minha avó para comprar um tablet na época. E aí, eu falei, mas isso aqui não vai dar para fazer nada, nem vai dar para comprar um bom. Aí, ela falou, cara, eu também tenho aqui 500 reais. Que eu pedi para o meu pai, né? E a gente já comprava muita coisa da China. Na época, quase ninguém sabia ainda importar. E a gente, a gente olhou e, cara, eu falei, Karen, vamos tentar? A gente compra umas coisas e coloca aí num site, que ela também sabia. Eu sempre fiquei muito na internet, assim, e fazia wishlist, às vezes nem comprava. E tinha coisas que não tinha aqui, que eu gostaria de ter. Aí, eu falei, ó, a gente podia fazer um site, comprar umas coisinhas da China mesmo. A gente não tinha nem CNPJ na época, era super amador. Aí, acabou dando certo e a gente começou a crescer daí. E investiram essa grana para comprar algumas peças da China para revender aqui, então. Para revender aqui. Online. Online. Já começaram online. Já online, sim. A gente pediu, assim, pô, amigos, uma força, por favor, vão repostando. Que a gente criamos o Instagram, foi a primeira coisa, né? Sim. O site é o Instagram. E aí, compramos coisas que a gente queria encontrar aqui e não encontrava. Aí, eu falei, cara, eu sempre, na época, coisas de filme, de série, de livro, ainda não era... Isso foi nossa primeira marca há dez anos, exatos, dez anos atrás. Ah, então essa história começou há dez anos atrás. Há dez anos atrás. E aí, foi a nossa primeira marca, assim. Mas a gente não sabia como lidar com nada. E aí, a gente tinha essa visão de, pô, eu vou importar o que eu gostaria de comprar, porque se eu gosto, com certeza outras pessoas vão gostar. E essa ideia, a gente continuou levando para tudo que a gente vem fazendo até hoje. De, pô, o que eu gosto? O que eu curtiria? O que eu curtiria comprar, né? E a gente sempre que vai, até hoje, desenvolver coisas para a marca, a gente pensa para ter uma autenticidade. Então, eu penso, pô, o que a gente gostaria? Isso aqui a gente curtiria? Então, vai. Não, isso aqui, acho... Não, então, melhor não. Aí, a gente fez essa marca. Essa primeira marca. Essa primeira marca. Como que se chamava essa marca na época? Lumos. 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 Na época, eu morava na quadra, que tinha um correio. É uma loja, né? Não era uma marca. Ah, era uma loja. É, era uma loja. Chegaram a fazer desenvolvimentos próprios? Não, não. Aí, eu fui lá no correio e falei, ah, como é que a gente faz para vender na internet e enviar os produtos aqui? A gente perguntou. É, a gente não sabia nada. Foi. E aí, a gente foi pesquisando também. Na época, não era muito... Há 10 anos atrás, não tinha a força de comércio online. Ainda não era o que é o... A maioria das marcas grandes não tinham. Estavam começando o e-commerce. Exato, exato. As pessoas não confiavam. Então, ok. A gente perguntou nos correios. Foi pegando informações de grupos. Grupo de Facebook. Sim, era Facebook. Eu acho que é o clássico de todas as marcas, né? Foi catando informação de vários lugares e aprendendo com os erros dos outros também. E aí, passamos dessa marca, a gente comprou... Foi o primeiro movimento de crescer. A gente comprou uma máquina de canecas. Aí, a gente começou a... Imprimir as canecas. Isso. Aí, a gente começou a desenvolver estampas. Aí, dessa máquina de canecas, falamos... Cara, as pessoas, na verdade, começaram a falar... Nossa, eu queria essa estampa em uma camiseta. Isso. E a gente... Nossa, não tem a menor condição. A gente não tem dinheiro. Porque nessa época, todo o dinheiro que entrava, a gente reinvestia. Eu trabalhava em dois empregos. Além da marca, dois empregos. E fazia faculdade. Então, eu vivia... Tem uma história engraçada, que uma vez a Karen achou que eu tinha morrido. Sim, ela chegou em casa, tipo, eram umas oito da noite. Eu mandei mensagem e nem chegou. Eu falei, gente... Só que ela estava tão cansada que chegou em casa e dormiu. É, eu vivia... Apagou. Eu sou acostumada a viver nessa coisa, assim, de dois empregos. Desde... Desde a época da faculdade. Mas, fato é que a Karen sempre ficou mais pra esse lado. Sim. E eu sempre tendo que trabalhar em outros empregos. Mas, aí, a gente foi juntando o que eu pensava com o que ela pensava. E sempre deu muito certo, né? A gente sempre dividiu as tarefas também muito bem. Então, compramos essa máquina de canecas. Começamos a ver que as pessoas pediam pra transformar em camiseta. Eu falei, cara, eu vou dar, então, um gás aqui nos meus empregos. Vou trabalhar mais pra ganhar mais. Vou dar um gás nos meus empregos e vamos juntar pra essa máquina de camiseta. Na época, a gente nem fazia... Não era nem serigrafia, nem impressão digital. A gente fazia sublimação. É. Que é a primeira coisa, a mais barata, né? De se começar. E aí, compramos... Mas, a gente sempre se preocupou em fazer a melhor coisa com a tecnologia que a gente tinha. Então, eu acho que por isso deu certo. Porque era sublimação, mas a gente comprava o melhor papel, a melhor tinta, o melhor tecido de camiseta. E, na época, todo mundo fazia, tipo, tecido 100% poliéster, que é bem mais duro e tal. A gente conseguiu, depois de pesquisar muito, achar um que tinha 5% de elastano. Então, aí, a gente já se diferenciava. É, foi aí o nosso diferencial. Que o que a gente fez pra mudar, assim, não, isso aqui é uma produção muito básica. Pra, poxa, isso aqui é bacana e vai melhorando. Foi isso. Vamos fazer o melhor que for possível com a tecnologia que estamos utilizando nesse momento. E sempre tentando melhorar. Aí, assim que a gente lançou as camisetas, deu um boom. Eu falei, caramba, isso aqui vai dar certo, então. E aí, vocês compraram a impressora que fazia o papel da sublimação? Compraram a prensa também pra fazer a sublimação? Sim, isso. O que mais? Impressora, prensa... Impressora... Aí, a gente tinha uma malharia perto, que normalmente tinha o estoque que a gente precisava. De camisetas lisas. De camiseta lisa. Isso. Só que chegou uma hora que a malharia não dava conta mais. Aí, a gente foi atrás de comprar o tecido, mandar, achar a costureira que a gente nem conhecia. É. Que é uma coisa bem difícil. Encontrar... Que ano que foi essa virada de chave que vocês passaram de uma marca e revendia e já estavam produzindo as próprias roupas de vocês? Eu acho que foi ali em 2017, 16, 17. É, gente. Nós começamos em 2014 com essa pequenininha e foi melhorando 2017, por aí. Que em 2019 a gente já tinha crescido bastante, já estava só com as camisetas. Isso. Bom, então aí a gente viu que ia dar certo. Mas eu tinha entrado no tribunal, no meu outro trabalho, foi um... Aí foi uma quebra de nossa produção, nossa idealização dos produtos, que era... A gente tinha uma sacada muito rápida de, ah, a galera está gostando de tal coisa, vamos lançar. A galera está gostando de tal coisa, vamos lançar. Como nós duas estávamos mais disponíveis, eu não trabalhava mais em dois empregos. É, nessa época era só a loja. Eu nunca tive outro emprego. Eu comecei essa época e estou aqui até hoje. A Karen sempre foi Patricinha, só dela. Mas nessa época eu já estava conseguindo viver para a loja apenas e ir estudando. E aí, meu outro trabalho, o concurso que eu tinha feito, eu passei, fui chamada. Aí eu falei, poxa, eu vou, eu vou, não tem como não ir. Mas ela ficou assim, cara, mas só... E agora? O que a gente vai fazer? Porque a gente, nessa época... Quando que foi? Foi 2017. Foi o primeiro que a gente passava o dia todo juntas. A loja era na casa da mãe dela. É. Aí eu... O estoque, né? Porque não tinha uma loja física. Não, o estoque. Nossa produção. Eu falei, caramba. Tudo nos meus pais. Aí eu falei, olha, Karen, continua aí. Como se eu estivesse aqui. Você se dá super bem com todo mundo. Karen continuou lá. E aí, contratamos minha irmã. Então, foi assim. Aí, para me substituir, a gente pegou minha irmã. E aí, foi crescendo daí. Quando virou a chave, eu acho que para... 2017 foi esse meu... Foi quando eu saí da produção todo dia, né? O dia a dia da loja ficou um buraco ali entre nós duas. Porque esse tempo que a gente passava juntas, tanto produzindo quanto criando, era muito bom porque foi mais rápido. Andava mais rápido. Mas aí, por outro lado, eu consegui ter dinheiro para investir melhor na loja. E linha de crédito, meu mesmo, assim. Falei, cara, eu vou pegar isso aqui e vou investir na loja. Eu amo isso aqui. Porque a Karen, a princípio, ficou assim. Camila, vai sair agora. Eu falei, não, não vou deixar. Fiquei, ai, meu Deus, minha amiga. Vou ficar sozinha. É. Falei, não, agora então, eu vou ter dinheiro para investir na marca, né? Não muito, mas pelo menos a gente conseguiria ali uma linha de crédito e tal. Aí, foi o que a gente fez. E melhoramos a tecnologia, largamos a sublimação, né? Compramos nossa primeira... Primeira DTG. A primeira impressora DTG. Aí, foi uma mudança de chave gigantesca, porque a qualidade das camisetas, que é o que a gente sempre prezou, foi finalmente o que a gente queria. Chegamos no ponto que a gente queria. E que ano que foi isso? 2019? 2019. 2019. Foi dois anos depois. Foi dois mil e dezenove. Compramos nossa primeira DTG. Passamos a ter costureiras mais fixas. Eu acho que foi quando a gente virou uma marca mesmo, assim. Não ainda com tanta representatividade ali em termos de, sei lá, aparecer tanto, mas foi quando a gente começou a se portar como marca. E eu sempre fui a louca da pesquisa, assim. Não sabia como é que estampava em algodão, além de silk, mas eu pensei, cara, para ter estampa de algodão e fazer silk, não dá para fazer estampa muito elaborada, porque tem, sei lá, 10 telas. Aí, eu pensei, fui pesquisar. Aí, achei uma impressora, uma DTG da Epson. Na época, eu não tinha nem ideia de quanto era. Aí, fui lá na Epson perguntar quanto era. Aí, era um valor que nem dava para a gente comprar, nem nessa época. Qual que era na época? Cara, era 80 mil, uma nova. Aí, eu conhecia um técnico da Epson que arrumava nossas impressoras de papel mesmo, normais. Aí, eu falei para ele, ah, se aparecer alguém vendendo essa impressora, alguma coisa assim, meio sem esperança, porque é difícil alguém surgir vendendo uma impressora dessa. Em Brasília. É. Que engraçado, não vou dizer que é o que mais aparece, mas apareceu muita gente já. Jesus, é, tu não tem alguém aí para comprar essa impressora? Eu tenho uma impressora do DTG Epson, e eu, geralmente, não passo essa informação para frente, porque eu não recomendo que a galera faça a sua produção e tenha a sua própria impressora, porque se não tiver um fluxo de produção bem alta, não compensa. É. Sim. Porque senão a impressora tem um custo de manutenção, ela é cara, ela fica parada, não vale a pena. Não pode ficar parada essa máquina. E aí, na época, milagrosamente apareceu uma pessoa vendendo por menos da metade desse valor. Aí... Compramos. Compramos. E aí, a gente... É porque também, assim, uma coisa que a gente percebeu é que em Brasília seria muito difícil ter... Uma produção externa. Que é uma coisa que, inclusive, encarece muito a nossa produção. Em Brasília, a gente tem mais dificuldade de conseguir bons fornecedores ali próximos que consigam suprir demandas rápidas. Então, ah, eu preciso de tal coisa, mas eu teria que pedir de Santa Catarina até chegar e tal. A gente não podia ficar dependendo disso. Então, nós sempre tivemos que comprar todas as... Todos os itens, os maquinários que subsidiassem nosso trabalho, né? Então, isso dificultou um pouco a nossa história, mas também nos deu muita independência. Sim. Eu acho que a gente aprendeu muito. A Karen sempre foi muito desenrolada nesse negócio de pesquisar... Aquela nerd do computador. Já deve ter até arrumado a impressora algumas vezes. Total! Com certeza! Chegava em casa com a mão toda suja de tinta. Ah, o técnico só vai vir na quarta-feira. Hoje é sexta. Não, deixa que eu resolvo isso aqui no final de semana. Ela arruma sempre. Ó, eu só não arrumei o que não tinha um tutorial no YouTube. O resto eu arrumei. A Karen é a clássica nerd que... Não, peraí que eu vou pesquisar isso aqui. Eu vou jogar num fórum. Eu vou... E foi nessa que a gente foi encontrando essas saídas. É, olha, qual é a melhor máquina que a gente pode comprar? Qual é o melhor tecido que a gente pode comprar? Qual é o melhor... Porque eu sempre fui muito chata, assim. Eu brinco que... Até hoje, quando eu vou na loja... Não é chata a palavra. É exigente. Exigente. É, exigente. Eu brinco... A chata dos fornecedores, né? A gente reclama pra caramba. Sim. Ó, isso aqui não tá como tinha que ser. Poderia estar melhor. Exato. Ah, essa é a cliente chata. Eu chego assim... Não é chata, é exigente, galera. Não é... Não é... É detalhista, né? Detalhista, é isso aí. Pô, eu quero o melhor. E aí eu chego até hoje na produção, a Karen fala... Ó, a Camila vem hoje. Arrume isso aí. Error das fábricas. Arrume isso aí. Porque, na verdade, porque eu sou... Eu vejo os detalhes. E aí... Eu faço um bilhão de coisas ao mesmo tempo. Os detalhes, às vezes, passam por mim. Mas não passam por mim. Não passam por você. Então, a gente sempre teve essa divisão muito boa de tarefas. A Karen é a pessoa que... A nerd que tá lá comandando essa parte externa. Eu sou a pessoa... Só que, ao mesmo tempo, ela tem vergonha de falar com fornecedor. Olha, isso aqui não tá legal. Aí eu falo... Fala com esse fornecedor aqui pra mim. É, então eu pego essa parte mais... Ao mesmo tempo da parte mais simpática, também a parte mais exigente. Não vou dizer chata mais, pra não ficar com essa ideia pras pessoas. E como que foi esse lance de... Cara, a gente tem aqui 500 reais. A gente vai começar um negócio. E tem muita gente que fala que... Ai, não, mas pra criar uma marca de roupa eu preciso de muito dinheiro. Não sei o quê. Transformaram 500 reais. Pô, foram lá comprar equipamento pra sublimação. Depois foram lá e compraram equipamento pra DTG. Uma impressora que aparentemente pagaram em torno de 40 mil reais. Como que foi fazer esse montinho, montão? É, hoje a gente tá com uma super master, né? Hoje a gente tem uma industrial da Epson. Que eu acho até que tem poucas aqui no Brasil. É, hoje a gente tem uma... Que foi... É outro detalhe da história que a gente vai chegar, eu acho que daqui a pouquinho. Mas o início foi... Eu tinha 500, Karen 500. A gente falou... É literalmente isso. 500 reais em um sonho de cada uma. Juntamos, eu acho que a minha... A ideia eu tive e o potencial de pesquisa e de fazer tudo a Karen tinha. Continua sendo muito isso, né? Eu geralmente trago as ideias, a Karen fala, vamos. Mas eu acho que a primeira coisa que uma pessoa tem que pensar é... O que eu posso fazer com esse dinheiro que eu tenho de melhor? Porque o que você vai... O que a resposta do público, você nunca vai controlar. Pô, eu não sei se eu vou vender... Mas o melhor que você puder fazer, tem coisa muito... Tem coisa que é de graça. Então, montar um site naquele momento era de graça. Não era o melhor site. Mas era um site que a gente podia pagar... Na verdade, não sei se era... Era um valor... Era tipo 50 reais. Qual que era a plataforma na época? Ilúria. Era a Ilúria na época. Foi o primeiro... Tavam chegando as primeiras plataformas abertas que a gente criava lá de forma simples, uma loja, né? Isso, isso. E aí, o que nós fizemos... Comecei nessa época também, né? O que a gente fez foi... Pagamos 50 reais na Ilúria, desses mil reais que a gente tinha. 50 reais na Ilúria, que era a plataforma. Só que a gente não pegou o... Ai, o prontinho lá, que é o basicão. A Karen foi pesquisando e mexendo. O que eu posso alterar nesse site? Então, por isso que eu digo... Pegue o que você tem e faça o melhor. O melhor. Pesquisa. Eu ficava sem dormir... A gente ficava sem dormir muito. A gente trabalhava muito. Mas era sempre assim... Temos pouco dinheiro, então a gente vai ter muito trabalho. A gente não tinha... E vai ser assim. Se você tem pouco dinheiro, vai ter mais trabalho. É natural. Porque você não consegue terceirizar as coisas. Você não consegue pedir para uma pessoa... Ah, faz aqui o meu site. Então, você vai ter que pesquisar como faz. Fazer, testar, errou, acertou. Beleza. Então, primeiro você vai errar em algumas coisas. Desse dinheiro que a gente tinha, que era tão pouco, a gente também pensou como dividir melhor. Então, você tem que ter... A gente comprou poucas peças. A gente fez uma variedade legal com poucas peças de cada um para testar o que ia sair. Isso. Porque aí, se a gente pegasse esse valor e comprasse, sei lá, três, quatro produtos. Muitos de cada. Porque eram coisas baratinhas na época. E um desses empacasse e ferrou. Era um terço do dinheiro que a gente tinha. A gente teve essa noção de dividir. Esses mil reais iniciais se tornaram quanto assim? Que vocês... Cara, deu certo isso aqui. Você lembra? Naquela época? Eu não lembro. Naquela época eu não tenho... A gente nem sabe. Porque a gente pegou tudo que entrava e comprava de novo. E já ia reinvestir. Já ia reinvestir. Anos, a gente passou muito tempo reinvestindo. Nessa época, a gente passou um tempão pegando, sei lá, 300 reais por mês cada um. É, a gente ficava com... Só pra dizer assim, não, eu fiquei com esse dinheiro. Posso dar uma saídinha aqui no fim de semana? É. Pra desestressar. Mas era só isso. A gente tinha um plano muito claro na nossa cabeça, assim, de nós não temos dinheiro. E nós precisamos de dinheiro. Então... Vai ter que render isso aqui. Isso aqui vai ter que render. Então, a gente reinvestia tudo. O dinheiro era meio que esse dinheiro não existe. Porque se você cair nessa, você vai pegar dinheiro a mais. A sua marca vai estar num boom de crescimento que, uma hora, se você não entregar produto, ela vai cair. Então, você tem que fazer uma escolha mesmo. É um momento de... Não adianta achar que vai investir pouco e vai crescer e começar a pegar dinheiro. Bom, não posso dizer que não vai acontecer, porque pode ser que sim, cada um tem uma história. Mas é muito difícil que aconteça. Então, o que a gente fez foi medidas estratégicas e organizadas pra crescer. Nossa visão era muito à frente, assim. Eu falei, isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. Porque a gente começou a ver que vendia. O que a gente não tinha era dinheiro pra investir. Mas vender, vendia. E como que foi isso? Porque muita gente vai lá, começa. Ah, tem um mil reais e eu comecei uma marca. Vou começar um negócio, um e-commerce. Vou comprar coisas na China. Vou comprar de um fornecedor. Mas chega na hora de vender em paca, porque não entende como funciona a venda. Principalmente online. Vocês começaram a vender online. Como que foi? Produzi ali, comprei do fornecedor. Como foi pra vender? Deu certo de cara? Qual foi a estratégia? Como vocês fizeram pra dar certo no começo? Foi muito no feeling, assim. Na época nem tinha tanto conteúdo sobre isso. Não tinha quase nada, na verdade. Aí a gente pensou, ah, a gente não tem dinheiro pra fazer um... Mandar fazer uma embalagem legal. A gente enviava no papel pardo. Nossa, nem lembrava disso até agora. A gente comprava o papel pardo, mandou fazer um carimbo com a logo da loja. Carimbava o papel pardo e dava umas voltinhas com barbante. Escrevia, fazia tudo bonitinho pras pessoas. É engraçado que nessa época já a gente teve esse feeling do que as marcas hoje todo mundo aprendeu a fazer. Hoje todo mundo aprendeu a fazer, mas a gente... Todo mundo vendo o TikTok ali, as experiências, os unboxings, os packings. Mas na época a gente já tinha pensado nisso. Poxa, vamos mandar um negócio bem bonitinho pra pessoa querer comprar de novo. Porque eu gosto muito de receber coisas bonitas. Então, vamos fazer isso. E uma coisa que acho que fez diferença é justamente pensar. Nós éramos muito ligadas a coisas de livros, filmes, séries. E a gente começou a falar com pessoas no Instagram de páginas de livros. Aí, ah, eu vou te mandar aqui esse negocinho. Que foi quando começou a crescer. Ah, vou te mandar isso aqui. Eu tenho essa loja. Você poderia postar? Na época, a gente ainda pegou um pouco de tempo que o Instagram entregava as coisas. Não era essa guerra com o algoritmo que é hoje. Então, a gente tinha um engajamento muito bom. As páginas também tinham. Na época, uma coisa que ainda dava certo, que pouca gente fazia, era fazer sorteio. A gente fazia muito. Hoje em dia não funciona mais tanto, mas a gente começou a crescer assim. Foi. Nosso crescimento foi bem orgânico, porque a gente não tinha essa ideia de como comprar. E os nossos produtos não eram para influenciadores de moda. Era muito para essa galera mais nerd na época. Então, a gente se conectou com o nosso público. Nossos produtos são para a galera de livros, que é o que não tinha no Brasil. Era bem difícil encontrar. Inclusive, muita coisa a gente começou a fazer handmaid. Sim, umas pulseiras com uns pingentinhos. A gente comprava cordinha de metal, comprava os pingentes. A gente ficava com os dedos tudo doendo de fazer pulseira colar. Por que a gente começava a fazer acessório da marca? Porque, tipo, tinha... Mais um produto para agregar. É, alguns livros tinham... Ah, esse personagem aqui gosta de espada. A gente comprava uns pingentezinhos de espada. Agregou muito. E, na verdade, a estratégia foi... Isso aqui vai custar pouco e dá para vender por um valor muito maior. Foi quando a gente começou a ganhar dinheiro lá no início, na verdade. Com as pulseiras específicas e tal. Aí, a gente parou de fazer porque era muito trabalho e depois... Não é escalável, né? É. A gente passava muito tempo fazendo. E não é confiável também. Fornecedor parava de fazer. E a gente... Foi nessa época que a gente falou. Não quero mais comprar, importar nada. Então... Que foi aí que a gente começou as canecas. É. Para substituir. Então, é... Passando de novo aqui... Mas aí, vocês largaram toda a parte de moda, acessório e foca só na caneca? Não, a gente continuou com canecas e acessórios. E aí, quando a gente comprou a máquina de camisetas, é que a gente largou todos os acessórios. A minha memória é um pouco ruim. É. Mas quando passamos para camisetas, é que a gente largou acessórios. Aí, ficou canecas e camisetas. Aí, depois, olhamos assim e tiramos as canecas. Por quê? A gente percebeu que para fazer a caneca era tranquilo, mas para enviar as canecas era complicado. Porque quebrava, tinha mais tempo de produção de embalagem, tinha que ser em caixas muito bem fornidas ali. Então, a pessoa comprava uma caneca e uma camiseta, a camiseta se embala rapidinho e não tem perigo, não tem problema. E são duas embalagens diferentes, né? O formato, né? Diferentes. E aí, a gente foi estudando isso. Eu falei, pô, esse produto aqui está implicando no nosso ganho desse outro. E qual é o nosso produto principal? Vai ser camiseta. É mais fácil, é mais rápido, é mais... A produção, a linha de produção funciona melhor nesse aspecto com camisetas. Aí, falamos, vamos ter que tirar a caneca. Então, a gente sempre foi fazendo essas mudanças. Poxa, o que que está... Beleza, esse produto aqui funcionou por um tempo, funcionou. Mas agora, ele começou a empacar o nosso crescimento. Então, ele vai ser apartado e a gente toca para outra coisa. Isso é muito louco, né? Porque, às vezes, a gente tem um apego emocional. Sim. Nossa, mas como que eu vou parar de fazer isso? Isso aqui me trouxe até aqui porque eu paro. No começo, até dá um baque, assim. Porque os clientes que já conhecem perguntam, Ah, não tem mais. E, às vezes, você fica, ah, será que eu volto? Mas, depois de um tempinho, fica... Até hoje, tem gente que pergunta, na verdade, nas canecas. Isso já tem uns cinco anos. Mas ainda tem gente que pergunta. Só que... Mas, na verdade, é isso. Você tem que pensar no que vai agregar mais para o seu... Qual é o futuro da marca? O que você quer? O que você quer com isso aqui? Você quer que seja uma loja? Uma lojinha? Uma empresa? Você quer... O que você quer? Então, eu sempre fiquei pensando, cara... Por esse exemplo das canecas, vou continuar com ele. As canecas estão empacando a nossa linha de embalagem. Então, se eu demoro duas horas para embalar um número X de camisetas, eu demoro três X para embalar a caneca. Então, esse tempo está custando muito. E aí, você tem que pensar o que você quer, afinal. Você quer manter esse produto porque ele está no seu coração? Ou você quer crescer? E aí, tem que deixar coisas e pensar estrategicamente mesmo. Acho que a gente só conseguiu, finalizando, finalmente, sua pergunta. Só conseguiu crescer. 500 reais em um sonho, esse sonho só cresceu porque a gente foi estratégica nesse aspecto. Olha, isso aqui vai funcionar até determinado momento. Depois desse momento, a gente vai passar para essa outra coisa. E depois a gente vai passar para essa outra coisa que vai nos dar um resultado melhor no futuro. E tem que ter o feeling para perceber qual é o momento e dar o próximo passo, né? Porque tem muita gente que trava, deixa de crescer porque não está olhando, pensando fora da caixa e olhando para o negócio. Porque você olhar para o negócio. Cara, isso aqui, a margem de contribuição disso aqui está sendo menor. Por mais que a gente esteja olhando aqui na linha da planilha do Excel que o lucro é o mesmo. Mas isso aqui demora três vezes para embalar. Então, no final do mês, a margem de contribuição desse produto é menor. Exato. Essa matemática não é simples. Não é... A galera olha e fala assim, nossa, mas esse produto aqui é até mais caro que esse outro. Tá, mas esse outro eu faço cinco no tempo. Enquanto faço um desse. Enquanto faço um desse. Então, não é mais barato. Né? É toda uma matemática de... Olha, você tem que ver fornecedores, você tem que ver tempo de produção, você tem que ver tempo de embalagem, você tem que ver o que você gasta. Então, não é simples esse... Ah, isso aqui é 100 reais e isso aqui é 150 reais. Em tese, 150 reais é mais lucrativo. Mas, às vezes, não. Então, tem que fazer essa conta estratégica. Legal. E, Karen, você que é mais de pesquisar e descobrir como fazer, por que que tu percebeu que, ah, não, a gente vai sair de uma impressora X para uma impressora muito melhor? É velocidade de produção? Produz mais rápido? Dá menos trabalho? Dá menos manutenção? Quantas caminetas produzia aquela DTG e quantas produz a que vocês estão trabalhando atualmente? Olha, na época não foi nem pela rapidez, porque a DTG era mais lento para fazer. Porque a sublimação, a gente conseguia deixar ali as folhas com a estampa das mais vendidas, deixar um bom volume já impresso e só ir prensando no dia a dia. A DTG não, os pedidos chegam, a gente faz uma fila de produção e vai estampando as camisetas. E da primeira DTG para a DTG que tem hoje? Por que que vocês resolveram mudar? Quando é que tu percebeu que eu preciso de uma impressora maior? É pela velocidade? Pela velocidade. Essa imprime três vezes mais rápido. Três vezes mais rápido? Três vezes mais rápido. Custou três vezes mais caro? Custou muito mais de três. Quanto custa uma dessa? Quatrocentos mil? Não, foi duzentos e noventa mil. Ah, mas é porque a gente compra tudo com juros, né? É. Investimento, né? Investimento. Isso foi esse ano, inclusive, que a gente conseguiu comprar. Que loucura, né? Começa um negócio com quinhentos reais cada uma e hoje eu estou investindo duzentos e noventa mil reais numa máquina. É. E para vocês, compensou esse investimento? Compensou. Compensou. O custo de... Por ser industrial, ela tem peças mais robustas, então o custo de manutenção dela é menor. Passa muito mais tempo sem precisar trocar nenhuma peça nem nada. E o custo de tinta também é 50% da que a gente tinha antes. Sim. Então o equipamento é caro, só que no dia a dia você economiza. A gente estudou muito para comprar. Qual que era? Porque a galera vai perguntar nos comentários, tá? Qual que era o modelo da inicial e o modelo da atual? Era a F2000 e a atual é a F3070 da Epson. Quantas camisetas ela imprimiu por dia? Cara, tem dias que a gente faz umas duzentas e cinquenta camisetas com ela. Em quantas horas? Eu acho que era assim, umas oito, nove horas. Caramba, rende pra caramba, hein? Ela rende muito. A gente não tem que entrar à noite pra isso, é o tempo ali do... E quando vocês triplicar a produção? Vocês vão transformar em três turnos ou vão comprar uma segunda impressora? A gente pretende comprar a segunda... A gente já tá aqui, caraca, acho que ano que vem a gente vai precisar de outra. Mas será que compensa comprar uma segunda impressora ou realmente transformar a operação em turnos? Porque a maioria das pessoas trabalham realmente com larga escala. Por exemplo, as empresas de Green to the Man, eles tocam três turnos sete dias por semana. É. Então, a gente nem tinha pensado em fazer três turnos porque é muito difícil encontrar pessoal pra isso. É, pessoal, é uma das coisas mais... O que a gente sempre pensa que a gente vai precisar estar lá. Por mais que tenha um pessoal confiável, por mais que tenha bons colaboradores e os meninos, a gente... Eles até pediram pra gente mandar um beijo. Beijo, galera! Quais pessoas são hoje? Pixas na loja nove. Nove pessoas? Nove pessoas. Caramba! Nove pessoas. Um abraço aí, galera. Um abraço pros meninos, gente! Mas nove pessoas trabalham com a gente hoje e precisaria realmente... A Karen não ia aguentar ficar fora. Ela quer ficar lá. Ela ia virar noite lá na empresa. Ela ia acabar dormindo lá. É, eu tenho esse defeito. Eu consigo. É, compra uma segunda impressora. Qualidade de vida é importante. É, é. Na verdade, a gente tem feito... Nem tudo é cortar custos, não é reduzir custos. Porque a nossa produção hoje, ela é impressora e a gente... Eu sempre bato pra manter ainda a produção de... Serigrafia. Serigrafia. Vocês têm serigrafia também? Temos. Fazemos essas... Aí trabalha com o estoque regulador de peça alisa lá, manda pra serigrafia as mais vendidas e mantém o estoque. Isso, a gente mantém essas duas linhas de produção. Eu gosto muito da serigrafia ainda também, porque eu acho que dá outro toque. E tem cliente que gosta mais, e como eu também gosto mais, a gente mantém essa ideia de, olha, eu gosto muito de estampa digital também, pra coisas mais coloridas, mas eu curto o toque da serigrafia quando eu quero uma estampa ali mais minimalista. Essas estampas de uma cor só, às vezes até duas a gente mantém na serigrafia. É, então temos esses dois, então a loja já tá gigante. Se eu colocar mais três, três turnos de pessoas lá e pra gerir essas tantas pessoas, eu acho mais fácil comprar uma nova máquina do que gerir três, três vezes funcionários. É, porque depende do porte da empresa, já tem uma estrutura que, cara, aí não compense. Tipo, ah, tem cinco máquinas, você vai comprar mais dez. Ah, não, não. Não, multiplica o turno, já tem cinco pessoas, quem toca cinco, já precisa de um gerente, então triplica a operação mesmo com pessoas. Mas realmente faz sentido. Agora, analisei muito, e venho acompanhando já a marca de vocês, desde quando eu vi pela primeira vez lá vocês entrando na comunidade VDM, e agora analisando eu vi uma mudança muito positiva na marca, a comunicação da marca tá muito legal, e eu percebi que as estampas que estão mais em evidência, pelo menos agora no Instagram, são serigrafia. É muito pela tendência ou otimização de vocês pra depender menos de DTG e evitar investir mais de R$290 mil numa outra máquina. As duas coisas, na verdade. Porque tá muito legal as estampas, tá bem atual, assim, tem uma comunicação bem massa. Essa, por exemplo, tá usando aí, né, ela conversa muito com o público de vocês. Essa aqui é o meu... É o xodó da Karen. Karen tava assistindo um dia um... Eu vi uma reportagem. A Karen é uma jovem senhora, né? Sim, eu sou uma jovem senhora. Mostra pra galera o que que tá escrito. Jovem Senhoras Club. Só saio se tiver lugar pra sentar. A Karen tava assistindo uma reportagem, falou, cara, eu acho que isso aqui dá uma camiseta. Me mandou na hora, assim. Falei, cara, isso aqui só eu. Subcriativo. É, eu funciono assim. Se eu sentar, tipo, ai, vamos fazer estampa hoje, eu falo, não vai rolar, não vai sair nada da minha cabeça, eu só vou me estressar. Aí, às vezes, eu tô, assim, vendo alguma coisa, e isso eu falei, meu Deus, essa pessoa aqui sou eu. E se eu sou assim, com certeza existe muito mais gente que é. A gente lançou essa estampa, foi um lançamento certeiro, assim. Foi a nossa best-seller já há quase um ano. Sério? Que legal. Quase um ano. Não, não é. Essa é um outro modelo já que foi derivado da... É, que a gente lançou da... Porque muita gente pedia uma minimalista, porque a outra tem um desenho. Aí, tem gente que fala, ah, eu queria ser um desenho mais minimalista, assim. Eu falei, tá bom. Beleza, essa já é a derivação da nossa estampa principal. Então, eu acho que ouvir o público tem sido muito legal. A gente fez um rebranding, que é o que você viu, que, nossa, a gente tava esperando... A gente já tinha tentado fazer um rebranding, que não produziu tanto efeito, porque eu acho que a gente não tinha encontrado ainda uma empresa bacana pra fazer esse acompanhamento com a gente. Aí, a gente encontrou... A gente já tinha as ideias, a gente mandou o que a gente queria e eles conseguiram acompanhar bem. Então, foi muito legal o rebranding, porque eu acho que mudou até a nossa cabeça. Quando a marca faz um rebranding, você também tem que mudar a sua visão dela. Então, mudou muito a nossa visão da nossa marca. E eu brinco que a marca é... Eu não tenho filhos, mas eu imagino que seja... Pra mim, é tipo um filho. Você joga ali na internet, né? No nosso caso. Você joga ali na internet e não sabe o que o público vai gostar ou não. E aí, a marca começa a ter vida própria. Porque você só vai conseguir ganhar dinheiro com isso se você ouvir o seu público. E, às vezes, o que você gostaria de fazer com a marca, o que você mais gosta, não é bem o que o público quer. Aí, você vai ficar lutando. Não, então, eu gosto disso aqui, mas o público quer isso. Então, você e a marca vão entrar em conflito. E quando você deixa a marca respirar fora um pouco do que você quer e ouve o público, eu acho que ela vai crescendo, não necessariamente pelo caminho que você queria, mas você pode ir ajustando. Ah, o pessoal quer, o pessoal gostou disso aqui. Então, vamos por esse caminho. Lógico que não pode perder a identidade de quem idealizou, né? Os idealizadores. Ah, eu não vou também fazer só o que vai vender. Eu também tenho a identidade. Não à toa, por isso, a marca foi crescendo. Mas, se você não ouvir e deixar a marca caminhar, né? Pegar ali uma identidade própria, fora da sua um pouquinho, desatrelar um pouquinho do que você quer, você acaba não crescendo. Mas é realmente isso, porque tudo é comercial. Se o produto não é comercial, se as pessoas não estão comprando, para quem você vai vender? O negócio está guia, né? Então, se você quer vender mais, tem que entender o que está vendendo mais e como fazer para vender mais ainda. E quem que vai dizer isso? O cliente. Pô, você gostou? Não, não gostei. Poderia ser assim. Opa, poderia ser assim. Então, se o cliente está falando que ele não quer a estampa gráfica, ele quer uma estampa minimalista, vamos ouvir o cliente. E eu acredito que vocês tenham ouvido muito. Mas agora, essa mudança, esse rebranding, ele veio muito pela necessidade de mudar a identidade visual mesmo, comunicação, mudou o logo, mudou o nome de marca. Primeiro, fala... Antes de falar do rebranding, vamos falar do nome da marca. Como que surgiu o nome? O primeiro nome era? O primeiro nome foi Lumos. Lumos, a loja lá. Isso. Na época das canecas, era Café Nerd. Já teve três nomes, então. Já, é o terceiro. Daí, quando a gente... A gente queria sair um pouco desse nicho nerd. Porque é um nome que acaba limitando bastante o que a gente pode fazer. E hoje, eu acabei que não fiz um vínculo. Quando eu li o Instagram de vocês, eu não vi vínculo nenhum com nerd. Exato. Viu uma marca super moderna. Exato. Era o que a gente queria mesmo. A gente procurou um novo nome, esse terceiro e último. E último. Porque a gente queria virar de uma loja, de uma lojinha. Que às vezes a gente fica com muita raiva quando fala, ah, sua lojinha. A gente queria sair dessa ideia de loja para uma marca. E aí, eu falei, pô, o que a gente pode jogar de identidade própria, sem atrelar a um segmento específico, sem colocar, assim, nerd ou fitness, ou, né, sem limitar. Para criar uma nova identidade. Aí, procuramos. A gente ficou pensando um tempão. É difícil, né, esse processo criativo de nome, né? É, muito. Porque ele pode limitar muito. Hoje ainda está mais simples. A gente ajuda da inteligência artificial para dar insights, ideias, buscar referência para o mundo todo. É muito mais simples. Queria ter tido isso. Eu também, é muito mais. Queria ter tido isso para muita coisa. Ontem mesmo, eu estava no chat GPT. Chat GPT, o que poderia perguntar num podcast? O que será que ele vai me perguntar? Aí eu fiz lá a minha entrevista. Sim. Mas na época do Uzi Bem TV, a gente estava pensando, ah, a gente é de Brasília. A gente podia pensar num nome de alguma coisa local aqui, do cerrado, algo assim. Aí fomos olhar flores, árvores, e era um monte de nome estranho. É. E aí, Bem TV é um pássaro que tem muito lá. É. Todo dia na minha janela. Todo dia na janela da Camila tinha um Bem TV. Eu falei, bom, acho que encontramos o nosso nome. Aí ele ficava lá o dia todo, né? Porque ele fala, é tipo isso, né? Bem TV. É. Eu acordava com esse Bem TV todos os dias na minha janela. Eu falei, Karen, a gente já tem um nome há muito tempo e não percebeu. Esse Bem TV está vindo dizer. E aí a gente colocou Bem TV também, mas aí que está. Por isso que, eu acho que puxa um pouco do que a gente falou na pergunta anterior, que, quando a gente lançou a Bem TV, a gente até colocou um logo do Bem TV, ficou um pouco atrelado a isso porque a gente queria lançar estampas mais autorais de Brasília, de Cerrado, porque a gente via que faltava ali um pouco de quem somos nós na marca. Também mostrando essa diversidade. Eu queria expandir. e aí colocar a natureza. Até algumas estampas rolaram bem, outras não. E aí a gente sentiu o público dizendo assim, pô, cadê as coisas pop que a gente gostava tanto? E eu também sentia muita falta, porque eu sempre fui muito de internet, de ficar muito tempo no Twitter. Época de Orkut, eu ficava nas comunidades. E eu também estava sentindo falta disso na loja. Eu achava que eu estava meio desanimada, assim, nessa época. Mas é porque a gente teve um baque, assim, que a gente queria fugir de direitos autorais, fugir dessa coisa toda. Sim. E dessa ideia de, ai, nossa, mundo pop, coisa nerd. Tipo, ai, eu compro dessa loja porque eles têm camiseta de tal coisa, não porque eles querem comprar da nossa loja. Isso. Tem a estampa do fulano de tal. Isso. Do filme tal, da série tal, do ator tal. Isso. Eu não queria mais isso. Eu queria me transformar em uma marca. Só que eu acho que a gente foi rápido demais. Eu acho que aí foi quando a gente teve essa mudança e mudou muito rápido. De pop pra conceito, É, isso. De pop pra conceito. E foi muito drástico, foi muito rápido. E aí, a gente teve que, poxa, vamos dar dois passinhos pra trás aqui, ouvir o público e ver que eles estavam pedindo pra voltar o pop. Eu falei, vamos voltar o pop, mas vamos voltar de uma maneira diferente. Colocando coisas pop, mais conceito, misturando. Aí veio, por exemplo, essa estampa aqui do Leonardo DiCaprio, que, cara, Bruna Marquezine dando like, muita gente curtindo e comprando famosos. E aí, a gente falou, cara, deu certo. A explicação rápida dessa estampa é que o Leonardo DiCaprio nunca namorou uma mulher com mais de 25 anos. Até hoje. Essa camiseta é, tipo, velha demais pro Léo DiCaprio. É. Eu fiquei tentando, tipo, tirar claro pra mim, mas eu fiquei tentando entender. É isso. Eu até pensei, não, ele vai saber, mas é isso, assim. E muita gente, esse é o novo estilo, assim. A gente conseguiu pegar com esse conceito, ah, é uma estampa que não tem a cara do Leonardo DiCaprio aqui e tal, mas que acessa algumas pessoas que têm a referência. Gera a conexão na hora, total, né? Quem tem a referência pegou e... São tantos aniversários que a gente vê de cliente. Sim. É muito legal. Que faz a camiseta pro aniversário. Muito legal. Manda assim, ah, adianta o meu pedido, por favor, eu quero usar no meu aniversário. E a gente adianta na hora pra... E sempre rola vídeos muito legais com essa camiseta e coisas... E referências muito legais. Porque todo mundo que tá velha demais pro Leonardo DiCaprio, mesmo ele sendo mais velho que a gente, né? E vocês usam isso pra gerar conteúdo? Com certeza. Tipo, a fulana de tal contando histórias das pessoas. Ó, agora a gente vai imprimir aqui da fulana de tal, ela falou que isso, isso e aquilo. Não usam isso? Uma ideia que eu vi numa loja multimarca. Coloca no campo observação pras pessoas colocarem alguma coisa ali. Sabe? Tipo, ah, coloca essa observação, coloca aqui alguma coisa. Tipo, pra pessoa colocar ali o porquê que ela tá comprando essa peça. Tem várias pessoas que colocam, mas a gente não usa pra conteúdo. Se ela quer um pedido especial, se ela quer, tipo assim, aí tu vai começar a ver um monte de coisa aleatória que cada ideia disso transforma em um Reels, um TikTok, isso é pulverismo. Não, vou ser muito honesta agora com isso. A gente queria fazer isso, só que a gente tá sem tempo. Contato social media, um videoleague, um editor. Porque olha só. A gente tá nesse impasse agora mesmo de... A gente vende roupa, mas a gente só vende roupa por um motivo. É. Porque a gente tem mídia. Sim. Então a gente não é empresa de roupa. É. A gente é empresa de mídia. Então se a gente não tá fazendo o core de qualquer negócio que tá na internet hoje que é mídia, a gente tá fazendo errado. Pô, verdade. Então a gente tem que ter dentro do nosso negócio, eu já venho falando pra galera há um tempo, mas agora eu tô batendo muito nisso. Dentro do nosso negócio, a gente tem que ter uma empresa de mídia. É, nós temos... É, a gente tá sentindo mesmo essa necessidade. Nós temos empresa de tudo. E vocês tem muito argumento. Vocês tem, cara, a roupa de vocês fala. É. É, e a gente vem sentindo necessidade de pegar uma galera boa de mídia mesmo pra... Não, a gente vai lançar agora na loja, a gente já tava com essa com essa programação de lançar vagas pra isso, pra cuidarem mesmo do dia a dia. Ter alguém lá pra filmar... É marketing. Produção. O setor de marketing tem que estar bem forte. O mídia do setor de marketing tem que estar bem forte ali, estruturado. O que vai fazer vocês venderem mais é vocês terem marketing melhor. E marketing hoje é mídia digital. Sim. Não, e não adianta a gente tentar concentrar tudo porque não dá. Não dá. Chegou na hora... Agora mesmo a gente tá nesse momento de muito crescimento e tentando... Não, não dá pra segurar tudo. A gente tá buscando agora colaboradores. É uma das coisas que a gente... Eu, principalmente, tenho mais dificuldade, assim, de... delegar as coisas. É, né? Contratar, gerir. Eu também tenho essa dificuldade. É difícil. Tinha. Tô me libertando um pouco disso. Eu tô batendo nessa tecla com a Karen, falando Karen, contrata. Contrata, terceiriza. Vem viajar, tranquiliza. Calma, a loja vai continuar. Vocês têm filho? Não. Tenham um filho que vocês vão ser obrigados a contar com o time. Obrigados a terceirizar. Obrigado a achar alguém e confiar. E aí, fala assim, ó... Cara, só faz pra mim, vai. Só faz. Vai chegar uma hora que isso acontece. Não, com o marketing tá sendo isso. A gente agora já... E não pode. É muito louco isso. Eu também deixava... Durante muitos anos, eu negligenciei o marketing da minha empresa. Hoje a gente tem um grupo com vários negócios dentro e a gente tá focando muito nisso. Pô, o nosso marketing tem que estar muito bem estruturado e nós... Não tá estruturado. Estamos estruturando. Inclusive do Marcas Podcast. Por exemplo, essa é a primeira temporada que os convidados eles não falaram comigo antes. Nosso time de marketing foi lá, convidou todo mundo, falou com vocês e a gente já se conheceu aqui. Por quê? É organização. Então o marketing organiza tudo que envolve a comunicação da empresa, divulgação dos produtos. E se a gente esquecer desse detalhe hoje, foca só no operacional, foca só em fazer estampo, fazer camiseta, vai chegar uma hora que, pô... Pô, nossas vendas estagnaram. Sim. Não é porque tá ruim, é porque alguém tá fazendo marketing melhor que vocês. É, com certeza. A gente tá com essa coisa na cabeça já há um tempo. A gente já tem essa ideia bem clara que o que tá faltando é um marketing mais pesado, só que colocar no... Conseguir contratar alguém bacana, colocar realmente em prática é difícil. É mais demorado. É mais estruturar a gestão do marketing em si, porque o próprio produto de vocês já é o marketing de vocês. É. E faz marketing sozinho. Isso é um ponto muito positivo. Não, agora a gente já tem até lojas de Shopee e tudo mais... Copiando. Copiando. Eu falei, pô, isso aí... A gente passou por isso esse mês. Não, e assim... Shine... E eu falei, caraca, a gente realmente tá... Falei, gente, essa pessoa aqui, que a gente já sabe quem é, pegou umas seis estampas nossas... Não, mas não é inspiração. É, pegou... Uma que é uma foto minha. Tem um anúncio dele que é uma foto minha. Não, quando eu falo que não é inspiração, eu acho que inspiração é uma coisa natural. Sim. A gente olha estampas de outros... E, pô, todo mundo vê estampa gringa, ideias gringas. Enfim, não é inspiração, não. É tipo, pegou a foto da cara. É tipo, pegou a minha foto e colocou lá como anúncio. É uma coisa de pegar no Pinterest uma imagem lá dos gringos, né? Mas, pô, tem que ter o bom senso que a gente tá no mercado nacional e a gente tem que entender isso. Por exemplo, hoje eu tenho outras iniciativas e uma delas é Print On The Man. Ensinei a galera, eu tenho marca Print On The Man, criei uma marca Print On The Man e aí, uma pessoa que tem uma marca Print On The Man do mesmo nicho que eu, veio assim, pô, cara, essa tua... Essa estampa de vocês, ela é muito parecida com a minha e a minha é a estampa mais vendida. Aí, a minha... A Gabi, que trabalha comigo, ó, José, aconteceu isso aqui? Fala com ele. Aí, eu falei com ele. Eu falei, cara, nosso time se inspirou nessa estampa aqui, que é uma referência gringa e tal. Pô, então a gente tem a mesma referência. Só que eu falei pra ele o seguinte, cara, mas não se preocupa. A gente vai tirar do nosso site e tá tudo bem. Porque a gente tem que ter bom senso. E aí, ainda perguntei pra ele, tem mais alguma? Porque eu não crio as estampas, então pode ter realmente passado, né? Isso acontece em todo mundo, em qualquer setor de desenvolvimento de produto. Pegou a referência demais, né? E aí, perguntei ainda, tem alguma outra estampa que tá muito próxima à tua marca? Não, não foi só essa, tá tranquilo. Então, beleza. Mas a gente tem que ter o bom senso, né? Não, lógico. E é isso, assim. Eu acho que acontece muito do nicho, assim, de marcas que curtem um estilo urbano, um estilo... Pô, pega uma referência, vê no Pinterest, vê em algum lugar a galera gringa usando uma tendência e fala, pô, vou fazer isso aqui. E vira tendência porque muitas pessoas estão usando. Porque não é uma coisa exclusiva, né? Por isso virou tendência, né? E aí, é... A gente tem que ter essa delicadeza até com outras marcas, né? De, pô... Mas aí, quando alguém pega e fala, pô, é a mesma foto, assim, com a mesma... É a foto da sócia da marca. É a foto da dona da marca. Fundadora da dona. Ó, cara... Aí foi feio. Foi, foi... Mas, assim, são coisas que a gente também... Dá tempo ainda de tirar do site. Tira isso aí, cara. Tá queimando o filme. Mas, assim, são coisas que a gente vai passando e que tem que ter também... É... Tranquilidade pra... Cara, são coisas que vão acontecer e... Enfim, não é legal, mas são coisas que acontecem. Querendo ou não, quando a gente cria algo e as pessoas vão lá e copiam, tem gente que fica muito brabo e fala, ah, é pra justiça. Eu... Primeiro ponto. Porra, é um reconhecimento, cara. Cara, a galera tá copiando a gente. Já é um ponto que, cara, olha onde a gente chegou. Não, quando eu me vi na Shain, eu falei, cara... Pô, a gente criou isso aqui, cara. Olha só que loucura. Tanto que, depois disso, eu fui pesquisar Jovem Senhoras Club pra ver o que aparecia. E várias marcas fizeram estampas inspiradas, mas inspiradas com outras frases, outros desenhos. E uma ideia, quando surge, você não pode controlar o que vai sair dela da cabeça de outras pessoas. Isso é meme. Eu falei, tá, ok. Agora, pegar a minha foto. Isso virou uma reportagem de jornal, não à toa, porque já era falado pelas pessoas. Então, pode ser que alguém nem tenha visto a nossa camiseta e tenha feito. E, ok. Agora, essa é uma questão que a gente tem que lidar também com... É como você falou, não é depois... Nossa, meu Deus! Eu vou processar. Não, relaxa. Calma. Vai e faz ali as coisas com tranquilidade, com harmonia. E é melhor ser a pessoa criativa que tá sendo reconhecida do que ser a pessoa que tá precisando copiar, né? Exatamente. Com certeza, com certeza. Agora, me diz uma coisa. Camila, quais foram os maiores desafios no início pra equilibrar outro emprego e também faculdade com a marca? Como foi equilibrar tudo isso? Eu vou usar um meme, assim. Brincadeira, eu ia dizer que é aquele meme de fazendo tudo mal feito, mas não. Não é o que os números dizem, né? É, não, mas na verdade não é. Eu acho que o equilíbrio veio de conseguir entender o limite que eu poderia estar dentro de cada coisa. Eu precisava, em determinado momento, focar muito no trabalho. Eu falei, Karen, preciso focar muito no trabalho. Então, mesmo depois da faculdade, eu fiz uma pós-graduação presencial. Era muito pesado. E eu falei, Karen, vou me ausentar. A gente teve, infelizmente, a gente teve até um apagão, assim, de novas estampas na loja nessa época. O gráfico de vendas. Caiu muito. Eu estava vendo, eu até fiquei triste, porque eu não podia não fazer, eu precisava daquilo, mas eu precisava também. Aí foi quando acabou e eu falei, pronto, agora eu vou voltar e ser um pouco mais presente, voltar. Então, eu acho que o limite é, naquele momento, eu vi que eu não estava muito presente em determinado lugar, na loja, no caso. e aí eu falei, Karen, então agora você é a CEO da marca, a porcentagem vai ser mais sua. A gente teve essa conversa de, antes era 50, não, então, ó, eu não estou sendo tão presente, vamos reorganizar, tanto em termos de necessidades e expectativas, quanto em termos de dinheiro, né? para uma sociedade funcionar bem, a gente precisa ser muito honesto e consigo até, falar, cara, eu consigo ir até onde? Meu sócio está dando mais dele do que eu estou dando na loja. Eu estou dando o meu máximo, esse é o meu 100%, mas às vezes o meu 100% não é o 100% que a loja precisava. Então, teve esse, teve esse momento que eu falei, cara, eu preciso entender que eu vou até aqui, a Karen vai tomar mais conta da loja e fizemos essa divisão um pouco mais equilibrada para o que eu precisava entregar nos meus outros afazeres. Legal. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar é quando, eu vou perguntar para cada uma e depois quando vocês viram aconteceu juntas, que é quando que você viu, Karen, a primeira pessoa na rua, pessoa desconhecida, que tu nunca tinha visto antes, usando uma estampa que vocês criaram, assim. Cara, foi... Lembra disso? Lembro, foi no Lola, não foi? Foi no Lola Paluza, que a gente foi... A gente começou a crescer mais na época da pandemia, que a gente, que quando começou, eu falei, meu Deus, vamos falir, eu nunca trabalhei com outra coisa, eu não vou arrumar um emprego. Só que foi justamente o contrário, assim. Acho que para os e-commerces, em geral, foi... Para quem estava pronto para vender online, quem sabia vender, que você ganhou dinheiro. E aí, na época, a gente lançou uma coleção com temática, assim, de festival. Tem uma estampa que a gente tem que é... Como que é a concerta? Money is temporary. dinheiro é temporário, shows são para sempre. Que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer também e comunica com o nosso público. A primeira vez que eu vi uma pessoa, assim, foi no Lola e foram muitas pessoas no mesmo dia. Muitas. Depois a gente foi para o Rock in Rio e foi muita gente no Rock in Rio. E se saíram trocando ideia com as pessoas, ó, vocês estão usando a roupa da minha marca. Eu comecei a fazer isso agora. Porque, às vezes, eu vejo, assim, e fico com muita vergonha. Mas agora aconteceu uma coisa muito engraçada. Que eu fui para Paris, para as Olimpíadas, e tinha uma pessoa, olha que louco, na fila da imigração. Eu estava na fila da imigração. Aí, tipo, na frente, tinha uma menina com uma camiseta jovem senhoras. E era a nossa. Ela estava em pé ou sentada? Ela estava em pé. Aí, a minha amiga viu. Louca prazer. Eu só queria uma cadeira ali. A minha amiga viu e falou, ué, essa ali não é a estampa da sua loja? Eu falei, oi, na fila da imigração de Paris? Tipo, eu falei, cara, que massa. E depois acabou que eu vi, não lá, mas eu passava e as pessoas paravam. Nossa, que estampa legal. Eu fui com a This is Represents Brasil. Então, as pessoas conseguiam entender e foi muito legal isso também. Mas, aqui, eu acho que nos festivais, a gente viu. Nossa, foi o baque. Esses dias, eu vi uma pessoa passando na frente lá da nossa produção também. Aí, eu pensei, gente, será que essa pessoa sabe que essa blusa saiu daqui? É muito legal, porque realmente cresceu muito, assim, cresceu muito e a gente vê agora com muita frequência, né? E a primeira vez que vocês estavam juntas lá no começo que vocês viram assim, amiga, olha aquilo ali. Nossa, eu surtei, foi no Lola, falou, a gente estava juntas. Acho que foi no Lola de 2018. Não, foi no Lola de 2000 depois da pandemia. Não. Foi? Tá. Deixa. Eu sei. Essa parte pode dar uma cortadinha. Eu acho que foi antes, porque a memória da Karen não é muito boa, não. Mas eu achei, eu fiquei assim, caraca, essa estampa é nossa. Sei lá, é como se eu fosse amiga daquela pessoa. Na hora eu me conecto, aí eu fico com muita vergonha de falar, hoje em dia eu já falei, eu já tenho mais... Sim. Já tenho um pouco mais de coragem de falar. Você é mais desenrolada pra falar com as pessoas que eu. É, eu falo, então, eu posso tirar uma foto com você? Eu sou sua fã. Essa menina na imigração, eu falei, cara, eu posso tirar uma foto com você? Porque as pessoas não vão acreditar. Mas foi muito legal, a gente vê constantemente agora e eu fico muito feliz. Vindo aqui pra São Paulo, a gente vê muito, porque muita gente de São Paulo compra. Eu lembro quando eu cheguei nesse nível de marca também e era um... Não sei qual foi o nível de crescimento de vocês, mas a gente olha assim, cara, olha o tanto que a gente tá vendendo, 100, 200 pedidos por dia. É. A gente fica meio assim, olha isso, cara, pra todo lugar do Brasil, provavelmente vocês começaram já vendendo online e já vendendo pra todo o Brasil, né? Sim. E você já deve ter feito muita expedição. Uma das coisas que eu gostava de fazer é embalar pedido, né, expedição e olhar. Cara, olha só, tá indo pra essa cidade, sempre... Pô, essa cidade que eu nunca vi, essa que eu nunca vi. Eu também gosto de olhar. Hoje eu não embalo mais, mas quando eu ficava na expedição, eu sempre olhava também. E a gente via os recadinhos que as pessoas pediam pra mandar. Nossa, a gente ria bastante, assim, gente. Como assim, recadinho? É, às vezes tem recado que as pessoas mandam pra gente, tipo, ah, pedindo alguma coisa, assim, falando, oi, gostei de tal coisa, ou nossa... Manda mimos. É. Ou então, quando as pessoas vão mandar recados dentro do pacote pra presente. E aí, a gente... São tipo assim, ai, amiga, eu vi essa estampa e lembrei de você. Ou tem coisas mais... Aí a gente fala, cara, que legal isso aqui. Esses dias teve um... Porque as observações dos pedidos, eu ainda gosto de olhar. Quando eu entro lá e vejo que tem o balãozinho, eu olho. Era uma amiga que comprou de presente pra outra. E, ah, amiga, feliz aniversário. Você é a maior fofoqueira que eu conheço. Que é a nossa estampa fofoquinha club. É. Tem umas estampas que conversam muito com o público e que geram esse engajamento, né? Essa troca, assim. Essa da fofoquinha tem um grupo também que é bem legal. São 30 pessoas que compraram. um grupo de 30 pessoas que comprou. Sim. E, por um acaso, eu conheci a menina. Eu tava no aniversário de uma amiga. Aí a minha amiga falou, olha, essa é a minha amiga que é dona da marca de uma camiseta que você tem. Ela, ah, nossa, não só tem, como tem um grupo de amigos que tem amigos que foram pra Austrália, levaram essa camiseta. Usam lá, tiram foto sempre. Então, é bem legal, assim. a gente, agora a gente virou, teve os amigos que fizeram também no Natal, né? Ah, o Amigo Oculto da marca. Eles fizeram o Amigo Oculto só com as nossas camisetas. Ô, louco! É, tem muita coisa legal, assim. Faz uma campanha, então, pro próximo ano Natal agora. Esse Natal já vai rolar a campanha do Amigo Oculto Bem TV, porque outras pessoas fizeram e eu nem tinha pensado nisso. Eu falei, cara, os clientes mesmo criando coisas, assim. É muito legal. Então, a gente tá muito feliz com esse crescimento. E vocês têm algum, sei lá, setor de personalização? Vocês têm um produto lá que a galera personaliza do jeito que quer? Ou não? Temos, temos. Ah, as camisetas. É, a gente consegue, como a gente tem a produção inteira, a gente tem a opção de personalizada lá na loja, lá no site. As pessoas sobem lá a imagem. Sobem a imagem no produto mesmo. É bem, é um processo bem tranquilo, assim. Que legal. Antes não era não, mas agora é. E vocês nunca usaram um private label, então? Sempre produção própria? Sim. Sempre produção própria. Vocês hoje compram tecido, cuidam da produção, fabricam as peças de vocês, tem lá um estoque de peça lisa e vão imprimindo? Tudo. Tecido já chega num parceiro que faz o corte pra gente, nem chega lá na nossa produção. Aí ele distribui pras costureiras, que hoje a gente tem... São cinco... Cinco parceiros. É, cinco parceiros fixas, cinco parceiros fixas, assim, de costura. E aí, semanalmente, a gente pega as peças de reposição nelas. É uma tonelada e meia, mais ou menos, de tecido por mês, né? Nossa, você é bom de... Cara, você é muito bom de conta. Doze anos de mercado, Você é muito bom de conta. Eu já fiz muito isso. A gente manda aqui a informação, ele já tem... Cara, já sei o rendimento, já sei o... É isso mesmo. É isso mesmo. Na verdade, a gente até fala assim, a gente nunca teve o privilégio de não ter que fazer, porque no começo foi muito cansativo. Carregar tecido aqui, ficar com dor no corpo, de passar o dia, porque era a gente, né? E não tinha colaborador pra fazer tudo isso. Então, pega o carro, vai, leva o tecido na costureira e pega um monte de peso. Depois sobe a escada, porque teve uma época que a loja era em um lugar... É a primeira sala que a gente alugou. Tinha, tipo, 40 metros. Nossa, era... Aí subia a escada com tudo pesado e depois... Então, foi muito cansativo, mas hoje em dia a gente conseguiu ajustar tudo isso e tem sido bom. A gente tem a produção que a gente domina, então não faltam as coisas, é mais... Legal. E eu perguntei, porque a gente tem também patrocinando esse programa a Hudlab Private Label, que é a número um em chinelos e slides personalizados. E dá para produzir lá a partir de 12 peças, já dá para produzir os calçados da sua marca com altíssima qualidade. Quem sabe até produzir uns slides lá com as frases. Ela já me olhou aqui. E olha que interessante, o mínimo de 12 peças. Então, realmente é acessível e tu consegue ter coleções com quantidade limitada. Isso é bacana também. O cara já me olhou aqui querendo. Olha então. E a galera que quiser produzir os seus slides personalizados da sua marca, inclusive vocês, é só escanear o QR Code. Dá para fazer a personalização lá direto, via automação com eles. Ou falar também com o time comercial deles. Vai estar o QR Code aí. E usando o cupom MP10, vocês vão ter 10% de desconto para produzir os slides personalizados. Estão convidados também a conhecer o nosso parceiro, que inclusive... Com certeza. A Hudlab mandou um presente para vocês também. Ah! Olha aqui, presente da Hudlab. Que bacana! Eu quero ver se vocês vão gostar, porque é uma estampa exclusiva. Poucas pessoas têm. Esse é meu? É 35. É meu. É da cara. Vê se vocês gostam, então. Já que estamos na troca de presentes. Olha aí, ó. Tem um presente para mim? Presente. Tem presente para você. Olha só! Que legal! Que legal! Cara, que legal! Personalizado mesmo! Estou me sentindo muito importante. Eu ia perguntar o que vocês mandam junto com os pedidos, mas já vi que vai um monte de card, de adesivo. Pô, isso é muito legal, cara. E vocês têm que fazer, sabe o quê? Vídeo de packaging? Não, a gente faz muito. Ah, show! E o TikTok funciona demais. Muito massa esse chinelo, esse slide. Gostei! E eu uso muito. Exclusivo, tá? Exclusivo do Marcas Podcast. Que bacana! Agora eu vou fazer... Vou falar, cara, eu sou importante. Eu estou... A galera que veio nas outras temporadas vai ficar com invejinha, galera. Com certeza! Que massa! Adorei, obrigada! Top, né? Vou falar, mãe, olha só, sou famosa. Olha que massa! Porra! Top demais! Eu gosto muito desse tipo de estampa aqui, ó. Acho muito legal. A gente também adora esse tipo de estampa com mascotes. Eu vou usar se a minha esposa não ver e não roubar pra ela. Geralmente, quando eu ganho alguma coisa assim, ela... Ah, deixa eu ver! Pega pra ela. Cafézinho. Pô, vocês viram no intervalo que café é comigo, né? É, sim. Ó, top demais. Obrigado pelo presente. Vamos continuar o nosso papo. Vamos lá. Quero falar sobre algumas coisas importantes ainda. Bastante adesivo. Legal. É, a gente gosta de... Isso faz muito parte da experiência do cliente, né? Então, experiência do cliente é uma coisa que a gente desde a primeira marca, da primeira loja... A produção, me ajuda aqui. A gente sempre se preocupou. Obrigado. Experiência do cliente é receber ali e falar Caraca, que legal! E tem mais algum mimo que vocês mandam junto? Um chaveiro? Alguma coisa exclusiva? Tá vindo aí. Eu acho que tá boa lá junto com as camisetas. É legal, porque tudo que a gente coloca ali... E a gente faz muito vídeo de packing mostrando o processo de embalagem. E vocês, meu, se for gravar tudo, tanto de pedido e oportunidade de conteúdo. Porque TikTok, cara, hoje é uma loucura. É uma fonte de tráfego gratuito pra quem sabe utilizar. É mídia, né? Tipo, se tu faz lá 20 vídeos no dia e tu posta os vídeos, os 20, vai ter muita visibilidade. E quando tu gera cada vídeo que tu tá postando, tu tá possivelmente gerando conexão com uma pessoa diferente. A pessoa vai se conectar com a estampa, porque essa pessoa que vai ver essa estampa lá no packing, ela vai, cara, que massa! Aí se tu manda lá uns mimos ali, chaveiro e adesivo e tudo mais, a pessoa, putz, que legal, também quero, vou comprar pra receber. E aí tu tem uma abertura lá na observação, ah, manda isso, manda um mimo, e tem alguma coisa que até eu ia implementar isso na minha marca, que é ter uns mimos exclusivos. Ó, esse mês o mimo é esse. Comprou, comprou, não vai ter mais. A gente já fez isso também, dá muito certo, é muito legal. Tem mimo de estampa também, mimo que conecta com a estampa, tipo, como se fosse uma extensão daquela estampa. Tem mimos que a gente faz. A gente vai lançar um chaveiro novo agora. Eu vou pegar aqui. Eu acho que ele tá aí no dele, a gente já trouxe. Eu acho que tem um ali. Mas a gente já fez, a gente já fez isso com imãs de geladeira, que fez por temporadas. Então, gente, ó, vai trocar. Que massa, é isso mesmo. vai trocar. É tipo, porque sempre colecionáveis, né? Fica legal. E deu muito certo. Galera fala, ah, eu não tenho aquele. Vocês podem mandar pra mim o tal pra completar? Isso. E é muito legal. Vocês guardam pra... A gente manda. Ah, que legal. Se a pessoa pedir... A gente fez uma série, assim, de imãs de geladeira. E aí, como a gente sempre tá postando... Achou aí, produção? Não? Não. Tá aqui na minha bolsa, então. Deixa eu ver. Como a gente tá sempre postando, as pessoas, ah, então tem esse aqui que eu não tenho. Vocês podem mandar pra mim. Aí, fazem um pedido. A gente manda. É bem legal. Esse aqui, a gente ainda nem divulgou. É nosso chaveiro novo. Que tá escrito, se a Britney aguentou a 2007, você vai aguentar hoje. É, conecta muito com o nosso público. A galera gosta muito desse tipo de... Que massa. É isso que é legal, porque, cara, não é todo mundo que vai se identificar. É, não é. Mas tu não precisa se identificar com todo mundo. Exatamente. Pra quem tu quer vender? Exato. E não é só entregar um produto. É gerar uma conexão real e construir uma comunidade. Como que vocês trabalham isso? Construção de comunidade em torno da marca de vocês. Vocês têm se preocupado com isso? Com certeza. Eu sempre falo que quem quer vender pra todo mundo, não vende pra ninguém. Ela fala isso pra mim. Fala. Direto. A gente... Desculpa. A gente acaba tendo mais afinidade com algumas coisas. Aí eu penso, ah, eu acho que o público vai gostar disso aqui. Aí a gente lança uma estampa, algo assim e testa. E do ano passado pra cá a gente melhorou bastante nisso, assim, de gerar identificação. Postando, vendo o que o pessoal engaja. Às vezes a gente não posta a estampa, a gente posta uma frase e se o público engajar ela vira uma estampa. A gente passou a fazer assim e... A Karen... Nós fizemos também curso de branding. A gente vem buscando... A gente sempre busca se aperfeiçoar mesmo. Eu fiz um curso de branding, acho que há uns dois meses também, pra não... Porque a gente fica às vezes, ah, a marca já tá grande, eu já sei o que tem que fazer. Mas aí você fica pra trás. Isso é importante, porque a gente tem que saber que a gente precisa, pra passar pro próximo nível, a gente precisa saber ter mais informação. E o que levou a gente a chegar nesse ponto não vai levar a gente pro próximo nível. É. A gente tem que ter consciência disso. Exatamente. Esse... O chaveiro, por exemplo, é isso. Eu gosto de gerar essa identificação de... Não é todo mundo que vai saber, mas o cliente que sabe, ele vai rir... Ele se identifica na hora. Ele vai rir na hora. Eu quero gerar isso. É, eu tipo, olhei e pô, legal. Legal, é. Porque eu não sou público, né? E aí, quando o cliente pega e fala assim, cara, ele vai rir na hora. E esse sorriso, você ganhou. O cliente ganhou. Então, é um... Assim, caso você não consiga pegar esse... Por exemplo, pode ser que você compre a cafezinho e chegue o chaveiro com a ideia da Britney e você... Ah, beleza, legal, tal. Mas, talvez sua esposa pegue. Então, ah, nossa, que legal, hahaha. Você já... Boa ideia. Entendeu? Você já tem uma... Pode ser que você não tenha se identificado necessariamente com essa. Mas aí, alguém se identifica e você fala, ah, então, foi essa marca aqui. Aí, essa outra pessoa já viu também. Então, a gente tenta comunicar com o que a gente sabe e conhece do nosso público, sempre esperando que expanda. Lógico, a gente quer expandir. Mas, a gente não pode esquecer de comunicar com a nossa certeza. e aí, a Karen falou, a princípio, nós pensamos na mesma frase para colocar no chaveiro. Aí, depois, eu vim com, cara, eu não sei se isso, se todo mundo vai acessar essa informação, o trocadilho e tal. A Karen falou exatamente essa frase para mim. Ela falou, cara, vamos comunicar com o público que a gente tem certeza que vai pegar. Nem todo mundo vai pegar tudo, mas se a gente fizer uma coisa muito subjetiva, muito aberta, você não vai... Não pode ser genérica demais. Não, se for muito genérica. Não vai conectar. Não. É, as pessoas vão receber e falar, ah, legal, aqui tem a logo da marca. Aí, às vezes, ela vai, pô, legal, mas esqueci. Já esse, não, ela vai olhar e falar... Ela vai guardar, cara, não pode guardar esse chaveiro aqui. Ela vai rir e vai falar, caraca, eu vou pendurar isso. Legal. Eu, vocês foram convidados para o programa porque a gente notou vocês dentro da comunidade VDM e a gente analisa todo mundo lá o nível das marcas e tal. E quem é que é a minha aluna? Quem que estuda minhas aulas? Eu, Karen. É, quem pesquisa, quem estuda. E ajudou você, de certa forma, a expandir, a abrir a mente? Cara, sim, ajuda bastante. Até porque, às vezes, é até um assunto que eu já sei alguma coisa, mas sempre tem um insight novo, alguma coisa nova para a gente testar, tanto em campanha, quanto conteúdo. Antecipação era uma coisa que a gente não fazia tão bem. Agora, nas aulas, eu pego mais o jeito de fazer. Eu acho fundamental, assim. Porque, às vezes, a gente fica procurando conteúdo no YouTube e tem muita coisa boa, mas quando é um cronograma certinho de curso, é outra coisa. Você economiza muito tempo, é a melhor coisa. Tanto que a gente já ouvia o podcast, né? A Karen, a Karen entrou na turma e separa os mais. Eu não consigo acompanhar tudo. Aí, ela separa. houve esse aqui, houve esse aqui, houve esse aqui, porque tem informação legal, tem insight legal aí para a gente pegar. E ela sempre me passa também. Ah, eu, essa semana, na aula, peguei essa ideia. O que você acha? Vamos discutir. Qual é a necessidade? Então, a gente sempre faz isso. Tanto o curso, esse curso de branding que a gente fez, a comunidade, traz muito a agregar para o que a gente já vive. porque você pensa, não, eu já vendo um número bacana, mas se você achar que não pode aprender ou que não tem, ah, não, eu vou continuar aqui nesse caminho, cara, você vai estagnar em algum momento. e o que eu estou dizendo muito hoje para a galera é que, cara, o mercado hoje, a barreira de entrada é baixíssima. É vender camiseta com estampas criativas, com ideias, construir comunidade. Todo mundo pode fazer isso. Só que tem muita gente que vai fazer, vai ganhar dinheiro, vai estagnar, vai acabar desencanando, porque, cara, o negócio não dá certo aqui, até ganhei dinheiro, mas agora não vai. E que não adianta, o mercado está evoluindo o tempo todo. A rede social evolui, o cliente evolui, a maneira de pensar, a maneira de consumir, o comportamento de consumo da galera muda. Tem muita gente nova entrando no e-commerce agora, tipo, clientes que não consumiam online, passaram a consumir. E aí tem gente que acha que o consumidor já sabe como comprar online. Tem consumidor que a gente vai ficar, os próximos 10 anos ainda é de muita educação para o público entender como funciona a compra online. Exatamente. A troca e a consciência tem que ser aumentada. E tem gente que simplesmente acha que, ah, já estou vendendo aqui, está tudo bem. Só que, cara, você vai estagnar na parte de informação, o seu resultado também vai acabar estagnando. E vocês que são a marcação, o tempo todo crescendo e se desenvolvendo, não é por acaso. É. Não é porque a Karen está o tempo todo funcionando, estudando e aprendendo, se desenvolvendo. E o reflexo vem no final do mês, cara. Quanto a gente vendeu? Quanto a gente está botando dinheiro no bolso? Não tem como crescer, empreender, querer estar na frente de todo mundo se você tem as mesmas informações. Exatamente. A gente procura muita informação, procura muito ver o que está rolando na gringa, ver o que está rolando aqui no Brasil. A gente procura fórum, procura todo tipo consultorias também. Quando a gente vê que a gente não está dando conta de aprender mesmo tudo o que precisa, a gente contrata consultoria. É. E também, importante para quem trabalha com venda online é entender como funciona a venda online, a parte de tráfego pago, toda a parte de performance. Porque hoje em dia a galera vai lá e investe uma grana com uma agência. Cara, tem muitas agências muito boas, mas muitas agências estão acostumadas a fazer outro tipo de trabalho. Aí o cara vai lá com uma expectativa muito alta de que, cara, eu vou investir, mas é caro, mas eles vão dar resultado, o resultado não vem. E a pessoa também não sabe por quê porque ela não entende como funciona a venda online e aí acha que é só tráfego. Então tem muita gente ainda muito crua entrando no mercado e aí consegue se dar bem no começo porque, pô, entendeu como trabalhar com um influenciador. Entendeu como criar conteúdo no TikTok e aí vendeu. Cara, não é só isso. É, é um sistema inteiro que tem que estar rodando. Tem que entender como funciona tudo, a parte de, pô, a gente falou aqui da parte técnica de produção, cara, isso aí é beleza. Para quem está no dia a dia sabe como funciona. Mas isso vai ser sempre igual. Dificilmente vai mudar a tecnologia. Cara, a serigrafia vai permanecer por mais uns 50 anos. Por mais que exista a DTG, DTF. Agora, vendo online daqui a 5 anos vai ser totalmente diferente do que agora. Ano que vem já vai ter coisa nova que se a gente não pegar o timing, cara, perdeu venda. Deixou de crescer. E muitas vezes é uma oportunidade, um insight, uma oportunidade por tipo esse rebranding, essa comunicação da marca. Cara, isso foi uma baita de uma sacada. E era o momento certo. Imagina se você tivesse chego lá naquelas estampas com o Bent V, conceito e, pô, cara, eu acho que o mercado, ah, eu acho que não dá mais mesmo. Já deu o que tinha que dar. Não, a gente tem que evoluir. E outra, as novas gerações estão chegando. Com tudo. A gente chega, assim, eles são expert em tudo. Eu estou na internet como millennial e se eu continuar me comunicando só com o millennial, eu não vou vender mais por tanto tempo. Eu vou vender. porque todo mundo compra, mas eu vou estagnar em uma geração. Então, a gente busca, a gente está aprendendo a linguagem da geração Z, da geração X. A Alfa daqui a pouco. É, daqui a pouco é. Vai virar consumidor. A gente está realmente buscando, vamos lá, vamos alcançar essa galera, vamos comunicar com eles. Porque se você achar que, ah, não, então tá, meu público é esse. E outra, você tem que sempre tentar alargar, né? Alargar, se você quiser crescer, tem que pensar, poxa, meu público é esse, eu já consigo comunicar bem. O que eu posso fazer para comunicar com o meu público sem esquecer o meu público e também alcançar esse outro aqui? O mercado está aí para todo mundo, mas você tem que ter estratégia de compreensão, assim, pô, eu preciso estudar. O mercado está aí para quem está preparado. É. E se vocês não estão preparados, vai vir alguém da comunidade VDM que vai atropelar vocês. Exatamente. Exatamente. Estudando lá, pegando insights. E é muito legal porque é uma das formas, tem duas formas de vir, três formas de vir para o programa. Uma é se destacando na comunidade que a gente percebe as marcas legais e a gente quer vir, dar oportunidade para trocar ideia, para conhecer histórias incríveis como a de vocês. A outra é por indicação e a outra são marcas de renome que a gente traz para cá também para inspirar. E muitas vezes, pô, histórias de marcas pequenas que estão começando também inspiram muita gente. Vocês não estão começando agora, vocês já são profissionais para caramba. Mas isso também, pô, começou com 500 reais. Olha o gatilho que vai despertar numa galera, cara, também posso, também quero. E pode mesmo, e consegue. Basta querer, se dedicar, estudar, virar a noite trabalhando que tem que fazer isso, trabalhar em dois empregos e ainda tocar a marca. Tem que fazer, o que precisa ser feito. Tem mercado, mas você precisa estar disposto a estudar para caramba, a estar aí se atualizando. E agora, em algum momento, vocês pensaram em desistir? A gente não pensou em desistir, mas a gente pensou que ia acabar, que foi quando a pandemia, aconteceu a pandemia, pensamos que, poxa, não vai, acabou. Eu fiquei, gente, está rolando uma pandemia, quem é que vai comprar a camiseta se o mundo está acabando? A gente até lançou uma camiseta sobre isso. E aí, foi quando eu falei, cara... Compre uma camiseta para, como é que é, para... Camiseta para usar no final do mundo. É, tipo isso. E aí, nós lançamos, assim, mas já com aquela tristezinha de, poxa, não vai. E, nossa, foi a virada de chave de crescimento. Quanto tempo demorou até vocês caírem na real? Tipo, cara, a gente estava errado, isso aqui vai explodir. No outro mês, assim, as nossas vendas aumentaram do nada. Sem a gente ter feito nada. Aí, nessa época, eu até estava... Acho que eu estava sozinha lá na outra sala, né? Aí, eu chamei... Sozinha, sozinha? Não tinha colaborador, nada? Sozinha, sozinha. Caramba! Eu chamei minha irmã um dia, que eu ainda morava na casa da minha mãe, eu falei, você quer trabalhar aqui comigo hoje? Eu te pago um hambúrguer. Aí, desse dia, ela já não saiu mais da loja também e a gente só cresceu. Está até hoje lá? Está até hoje. Ela está te pagando de verdade agora? Estou. Direitinho. Os meninos... A gente tem... Nossos colaboradores, os meninos que ficam com a gente no dia a dia, todo mundo muito especial. A gente tem um privilégio de trabalhar com pessoas realmente que são engajadas com a gente, que se importam com a marca. E eu acho que essa é, às vezes, a dificuldade que todo mundo tem quando a marca vai crescendo, de contratar pessoas que... Compram a ideia, né? Compram a ideia. E aí, lógico, na minha opinião, você também tem que devolver para essas pessoas que estão comprando a ideia também na linguagem do mercado. Eu estou ganhando dinheiro, eu vou te pagar bem, eu vou te retribuir, vou te valorizar. Então, a gente tem essa... A gente tem sempre essa preocupação. Legal. E vocês vieram de regiões periféricas de Brasília, né? Sim. E vocês sentem que o sucesso da marca, ele, de certa forma, inspira outras pessoas a empreender, outras pessoas de periferia, de regiões periféricas, a empreender, a também, pô, correr atrás do seu sonho, que pode não ser ter uma marca de roupa, mas todo mundo quer, por exemplo, ah, meu, eu quero ser bem servido, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter meu próprio negócio e pode ser com uma marca de roupa, por exemplo. Não, com certeza. A gente viu, assim, foi muito engraçado que na minha rua, na rua dos meus pais, a gente começou lá e todo mundo olhava e falava, nossa, o que essas meninas estão fazendo? Aí, traz rolo de pano, fica com o carro todo lascado, porque marca é assim, né? Você tá ali, quer aparecer nos stories bonitos, mas, na verdade, seu carro tá lotado de tecido, suas coisas estão... Então, o pessoal ficava olhando e depois falaram, caramba, deu certo, nossa, quem diria, assim, né? Porque, no fim, quando você não vem com um background que tem grana, que, sei lá, tem alguém pra investir, é um caminho mais difícil e sempre é esperado que você desista, porque realmente é cansativo, é difícil. Mas aí, quando dá certo, e aí, hoje em dia, a gente chega lá e as pessoas falam, nossa, que, poxa, que orgulho, é a família mesmo, até a família não acreditava muito, né? Começou assim, ah, esse passatempo aí de vocês, esse passatempo... Ah, tinha isso? É, tinha isso. Os meus pais abraçaram, mas outras pessoas da família ficavam, ah, isso aí é um... Sabe aquela coisa? Ah, vai dar dinheiro quando, né? E aí, depois, quando a gente realmente cresceu, todo mundo olha e fala, caramba, olha, fulano, olha a Camila, olha a Karen, olha, deu certo. Então, eu acho que é muito legal virar... Não era a nossa intenção, mas acaba sendo muito inspirador, assim, poder fazer isso com a nossa história, né? Eu sigo a Bianca, a Boca Rosa, e eu acho muito inspirador a história dela, essa ideia de, pô, veio da periferia e cresceu, assim, então, a gente... Eu olhava e falava, caraca, um dia eu vou ficar assim, e ainda tenho essa ideia, um dia eu vou crescer pra caramba. É, mas a gente acha isso muito legal e a gente foi puxando, assim, muita gente com a gente. Legal. E quais estratégias de marketing foram fundamentais pra vocês aumentar a visibilidade da marca e também a venda? O que virou a chave, assim, de marketing? Como vocês fizeram pra passar a vender muito? Ó, a virada de chave foi quando a gente começou a pensar nessas estampas aqui, que meio que definem o estilo de vida da pessoa. Isso foi uma virada, assim, que as pessoas passaram a engajar muito mais, mais que com camiseta de série ou camiseta de filme, porque não é que define uma coisa que ela gosta, define o dia a dia dela. A gente tem umas camisetas que o pessoal compra muito quando vai sair de férias, que é... Vou sumir. Se precisar de mim, não precise. Essas... Esse tipo de estampa foi o que deu uma virada no nosso marketing, assim. É. Passou a ser bem diferente. Que é o tal do não venda roupa, venda lifestyle, né? É, sim. Exatamente. A do... Quando a gente lançou também aquela do computador, falando... É. É. Hoje darei meu mínimo e esse será meu máximo. O pessoal compra pra ir pro trabalho. É. É muito legal. E tira foto, assim, no trabalho. Com os colegas rindo. Então, é muito legal porque criou um senso de comunidade daí. Sim. A gente se comunicou com o público, o público devolve em engajamento e em repostagens e fica um crescimento bacana. Que legal. E o quanto dessa diversão e leveza da marca, das estampas, refletem na personalidade de vocês? Vocês já eram assim ou vocês passaram a ser muito mais leve e mais de ter essa visão também de vida, assim? Tipo, ah, ser mais de boa através do que vocês foram construindo com a marca? Foi antes ou depois da marca? Isso realmente reflete em vocês? A gente sempre foi assim porque a gente sempre coloca na marca o que a gente realmente gosta de consumir, né? Então, a gente sempre teve essa... A Karen é um pouco mais humor sarcástico. Então, essas tiradas do se precisar de mim, não precise, é muito a cara dela. e aí eu venho com essas mais... Ah, o Leonardo DiCaprio, essas mais alegres. Às vezes, a Karen fala não vendem... Estampas muito otimistas não vendem tanto quanto as estampas sarcásticas. E é verdade. E é verdade. Às vezes, eu tento colocar umas coisas mais, assim, solares, mais otimistas. Aí, ela fala vamos ver, vamos testar. E é verdade. Às vezes, eu... Até lá no dia a dia da loja, a gente usa, às vezes. Eu vou entrar em alguma reunião, alguma coisa assim, eu mando lá no grupo. Gente, vou entrar em reunião? Se precisar de mim, não precise. Veja pra depois. A gente tem muito essa brincadeira, até porque nós somos amigas. Então, a gente cresceu a marca, assim. Não é um grupo de empresários que está de terno o dia todo fazendo estampa. Aqui, ó, vamos fazer uma estampa pra molecada. Não é? É muito nossa realidade. É uma extensão da personalidade de vocês, né? É, é. E aí, essas sacadas vêm muito disso. O que a gente falaria nessa situação aqui? E aí, acaba pegando... Com certeza, tem muita coisa ainda pra lançar que a gente quer se comunicar com mais pessoas, quer alargar. Não pra todo mundo, né? Como a Karen fala, que quem quer vender pra todo mundo não vende pra ninguém, mas pra um público que entenda essa sacada. E qual foi a maior lição que vocês aprenderam aí nessa jornada toda de empreendedora? Nossa, essa é difícil. Essa o chat de EPT não me passou. Olha, a maior lição é que... Na minha, né? Não sei nada, Karen, mas na minha opinião, a maior lição é que eu não controlo a marca. É que eu tenho que ouvir, eu tenho a marca, eu tenho ideias pra marca, eu tenho minhas estratégias pra marca, mas eu preciso ouvir o que o público quer da marca. Então, eu... No início, a gente tinha uma ideia muito mais controladora. Ah, eu quero isso aqui, eu gosto disso aqui, vai ser isso aqui que eu vou colocar. Hoje em dia, a gente é mais aberto, a gente aprendeu a deixar a marca caminhar, ouvindo mais o público, e foi a mudança de chave. sem perder nossa personalidade, mas ouvindo bastante, assim. Acho que se não fosse isso, a gente não teria crescido tanto. Legal. E onde que vocês veem a marca nos próximos cinco anos? Eu quero ficar rica. Cara, eu vejo que a gente vai... Já tá começando a aprender mais, mas se adaptar ao consumo de pessoas mais novas que a gente, que é diferente, é bem diferente da geração Z, e da mais nova, que eu esqueci o nome. X. Mas, a gente tem que... Eu vejo a gente se adaptando a um novo público pra não apenas não estagnar, mas crescer mais. É. Aumentar a gama de produtos também, pra ser uma marca ainda mais completa do que o que a gente já é. O meu... A minha ideia pra marca, que já tá, na verdade, já vem sendo criado, né? A gente já vem planejando isso, é aumentar a gama de produtos. Então, daqui cinco anos, eu espero que a gente tenha outros produtos que comuniquem tão bem quanto as camisetas, porque eu não quero... É... Não acho que a marca tenha que ficar nesse... Só... Ah, vocês são uma marca de t-shirt? Legal. Sim. Mas eu quero... Eu quero aumentar a nossa gama. Eu quero... Ter um guarda-roupa todo o Bent TV. Eu quero ter um guarda-roupa o Bent TV. Então, pros cinco anos, essa é a minha ideia. A gente já vem produzindo essa... Essa nova... Esse novo tipo de produto. A gente já vem pensando, planejando. Não está ainda no mercado, mas a gente já vem planejando isso. Quero ser rica. Quero ser rica. Quanto tu quer estar vendendo daqui cinco anos? Vamos fazer uma previsão aqui. Cara... Como é que fala? Como é que a galera fala quando quer fazer... Vai falar algo que realmente vai acontecer? É... Esqueci a palavra. É, também. Vem... Está tendência isso. É você... Manifestar. 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 Vamos manifestar. Não era bem essa palavra, mas é tipo isso. É tipo isso. Profetizar. É, isso. É tipo isso. Profetizar. Olha, eu não sei exatamente quanto, porque a loja vem sempre surpreendendo, né? Sim. Então, eu não vou colocar o número, porque eu vou deixar a meta aberta para depois dobrar a meta. Do ano passado para cá, a gente dobrou de tamanho. Então... E uma galera diz que o mercado está ruim. Está ruim para quem não sabe fazer marketing, não sabe desenvolver produto que gera conexão com o público, para quem não trabalha o M, I, A, B, B, A, P, né? Tipo... Exato. Ó, se a gente a cada ano dobrar o tamanho... É... Vai dar para ficar rico. Vai. Mas eu vou deixar a meta aberta, eu espero que dê certo, que continue dobrando a meta. Coloca lá no Google Agenda, lá, para a gente... Eu estava falando com o time, né? Ô, Tati, coloca lá no Google Agenda, já marca o próximo episódio, parte 2, daqui a 5 anos. 5 anos. A gente vai contar essa história aqui. 5 anos. Vou fazer questão de abrir um espacinho na minha agenda, que eu espero estar muito... Já manda um invite para ela para ter esse compromisso lá. Manda lá. Bacana. Mas, assim, a gente brinca porque a gente nunca sabe, né? Como o mercado vai se comportar, como a gente vai se comportar perante o mercado. Mas o que a gente pode fazer, que é o que a gente vem fazendo desde o início, é torcer. Então, assim, eu brinco e falo, pô, eu quero ficar rica. Mas é uma brincadeira real, porque a gente sempre tem que querer melhorar. Desde o primeiro momento que a gente pegou 500 reais de cada uma, fez mil reais e falou, cara, vamos comprar. E a gente não ficava com dinheiro. O que a gente queria? Crescer. Então, a gente fez as estratégias necessárias para crescer e eu quero continuar fazendo estratégias necessárias para crescer de forma saudável, de forma bacana. Espero dar certo. Mas estudando muito e, né, vamos lá. Cinco anos. Trabalhando e estudando, né? Isso é fundamental. E, cara, quer ser rica também ou quer? Ou, com certeza. E sabe o que é a diferença do que tu falou para o que muita gente faz? Porque muita gente fala, mas não faz, né? E aí está o grande ponto. Quero ser rico. Quero ser rica. Tá, mas o que tu está fazendo hoje? Tu te vê sendo rico lá na frente fazendo o que tu está fazendo hoje? Exatamente. quero ser rica. Mas tu tem convicção de que tu já estás no caminho. Exato. Estou fazendo algo que pode me levar a ser rico. E tem gente que fala, quero ser rico. Tá, mas o que tu está fazendo hoje para que tu seja rico? Não sabe. Não está nem trabalhando, nem estudando. Às vezes está lá fazendo algo que sabe, tem consciência que aquilo ali não vai deixar a pessoa rica e não muda. E só está vivendo a vida. Deixando os dias passarem e continua sonhando sentado. Pô, quero ser rico, mas não estou fazendo nada para ser rico. Então, a primeira coisa é fazer alguma coisa. Exato. Então, fazendo. A segunda coisa é acreditar. Que é, pô, preciso acreditar. E tu acredita. Tu falou com muita convicção. Acredito realmente. Eu acredito. Cara, eu acho que você manifesta, mas você tem que fazer. Exato. E você tem que manifestar também, porque se você fizer todo dia, mas você não acreditar num propósito lá na frente, você não vai conseguir. Ou, às vezes, você vai conseguir, mas vai conseguir sem querer aqui. É muito difícil que isso aconteça, mas, assim, essa estratégia de eu vou tomar atitudes aqui hoje, que, às vezes, não são boas no presente, mas que vão me dar um fluxo maior no futuro, ela só vem dessa dessa crença de que você vai crescer. Se você não achar que o seu negócio vai expandir, o seu negócio não vai expandir. Porque ele primeiro está na sua cabeça. Ele sempre esteve na sua cabeça. Também não estou falando que a gente tem que ser de lulu, que é uma palavra dos jovens agora, né? Dos Gen Z. Dos Gen Z. Você não pode também idealizar e ficar achando que é fácil, que é sem estudo, sem preparo, sem estratégia. Ah, vou postar, vou vender. Não. Tudo isso é estratégia, preparo, estudo, mas é também acreditar. Porque, sem acreditar, você não vai querer trabalhar até três horas da manhã embalando pedidos. Sem acreditar, você vai falar, cara, deixa isso aqui para lá. Hoje, não. Acreditando, você faz. Primeiro tem que acreditar, depois tem que ter um propósito, porque, às vezes, o propósito, para muita gente, é só ser rico. O problema das pessoas é, ah, eu quero ser rico, mas nem sabe por quê. Às vezes, é só porque está vendo a rede social que a galera está ostentando e tal. Mas, porra, por que quer ser rico? Ah, eu quero ser rico porque eu quero comprar uma casa melhor, dar um futuro melhor para a minha família, eu quero viajar todo ano. Então, o propósito é esse, porque no futuro, no final do dia, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ficar rico, mas quer ficar rico por quê? Exato. Tem gente, e o meu propósito de ficar rico é óbvio, que é ter uma casa legal, viajar todo ano, ter grandes negócios, grandes empresas e tudo mais, gerar emprego. Cara, mas é isso, o propósito é saber o que você quer, por que você quer aquilo e aí vem as metas, né? E manifestar, e tudo isso é muito importante porque, às vezes, você está ali, ah, quero, mas beleza, se você não manifesta, você não joga isso para dentro da sua cabeça e que não gera ações, né? Porque, ah, eu quero, mas beleza, o que você está pensando de verdade, não é só eu quero, que está te gerando ações, movimentos que vão fazer você estar naquele caminho. Que é a estratégia. É a estratégia. É isso. Estratégia com o pensamento de futuro. Agora me diz uma coisa, o que vocês acham que faz essa parceria dessas duas amigas darem super certo? E como é que foi nesses 10 anos? Teve treta, briga, vocês já se fecharam no pau trabalhando? Ou sempre deu super certo? Sempre deu muito certo. Sempre deu certo, a gente. Até porque antes a gente sempre foi muito amiga e a gente nunca brigou por dinheiro, nada disso, assim. E as nossas ideias são muito parecidas. Eu e a Camila somos um pouco diferentes, dá para ver na nossa paleta de cores aqui. Nós somos pessoas de gostos diferentes, mas nós funcionamos muito bem trabalhando de forma complementar. A gente nunca brigou por dinheiro, que eu acho que é uma coisa, por mais que você... Eu acho que, assim, quando você tem uma sociedade, você precisa confiar na pessoa que você está trabalhando. Lógico que vocês têm que ter uma divisão bacana de tarefas e de tudo, né? Eu acho que você tem que se entender também que foi quando eu olhei e falei, Karen, eu não vou ser justa se a gente continuar 50-50. Então, foi quando a gente olhou e falou... A gente sempre tem essa ideia de que primeiro somos amigas. Primeiro somos amigas, depois temos uma marca e somos sócias. Então, a nossa amizade está acima, por mais que a loja seja nosso trabalho e virou o trabalho de muita gente ao nosso redor. Sim. Hoje a gente emprega familiares, então, isso é uma coisa muito importante para a gente, muito importante de manter. Mas eu tento sempre levar a ideia de que nossa amizade está acima disso. Então, eu não vou brigar por dinheiro. A gente dá uma discutidinha ali de estratégia. Às vezes, ou de alguma coisa criativa que a gente não está concordando. Mas, assim, coisa besta. É, muito assim, tá bom. Você quer tentar isso? Não acho que vai dar muito certo. Aí vai lá e dá certo. Aí eu fico... É, a gente... Viu? Viu? É, ou então também já aconteceu muito o contrário de, não, vamos apostar nisso aqui. Mas uma coisa legal que a gente já apostou em coisas que não deram certo porque uma ou outra quis, mas a gente não fica com o ressentimento de, olha aí, a gente perdeu esse dinheiro. A gente... Porque a gente sabe que o propósito que une as duas é vamos melhorar nossa marca. Então, tudo que eu idealizo ou tudo que a Karen idealiza é pra melhorar a marca. Se deu certo, perfeito. Ótimo. Se não deu, a gente lida e parte pra próxima coisa que a gente não sabe se vai dar certo ou errado. Exato. Mas você tem que levar a coisa com... Eu não sou uma competidora da minha sócia. Eu acho que essa é a grande questão. Em determinado momento, eu vejo que as pessoas passam a competir com os próprios sócios, assim. Ah, eu faço mais isso aqui? Eu faço menos... Isso dá uma estampa, hein? A meta é não ser uma competidora da minha sócia. Exato, cara. Eu não sou uma competidora da minha sócia. Então, acho que é... Ou do meu irmão. Então, quem trabalha com você não tente competir. Tente agregar. A gente tenta agregar isso. Fala demais. Agora, indo para os finalmentes, são as coisas que eu gosto de perguntar. Quem são as referências? Quais são as marcas que inspiram vocês? Temos marcas diferentes. É. Eu gosto muito do trabalho da Bal. Então, é o meu... É, inclusive, minha inspiração realmente para crescimento. Eu acho legal que eles desenvolveram e tal. E eu gosto muito de cores. Então, eu curto muito o trabalho dele de modo geral. A Karen... Eu gosto muito da Desgosto. Eu acho uma marca... Assistiu já o episódio? Assistimos. É a cara da Karen. Tem umas estampas que eu fico, caramba, eu queria que tivesse saído da minha cabeça essa estampa. Eu acho uma marca muito massa a Desgosto. Eu também gosto muito da Desgosto, mas tem mais a cara da Karen de tirar de as sarcásticas, essa coisa do Desgosto em si. Mas eu curto muito o trabalho da Bal e a gente tenta agregar esses estilos também que é um pouco diferente. Então, a gente tenta equilibrar na nossa marca também. Que legal. Qual marca gringa vocês mais gostam? Uma de cada. Não pode ser a mesma. É marca gringa. A gente acompanha os... Eu acho que eu não sei de nome, assim, porque eu acompanho muito o portal de tendência e tal. A gente acompanha os portais. Eu vejo... Eu vejo o que está rolando, mas marca mesmo, eu não estou lembrando de uma que eu acompanho. A gente acompanha os portais de marcas gringas, né? Que aí agregam... Agregam tendências e marcas. E a gente acompanha muito o Pinterest também. a gente está sempre lá olhando, vendo o que está rolando. Qual marca de tênis hoje vocês mais usam? Adidas. As duas? É, eu estou de nada. Tanto no dia a dia quanto no esportivo? Esportivo não é muito comigo, mas... Não, esportivo... Esportivo... É, Adidas. Eu tenho vários tênis da Adidas. Qual marca nacional nova que vocês olham, assim, nova, que foi criada recentemente, que vocês olham e falam cara, essa marca tem tudo para dar certo, vai explodir. Tem alguma? Marca nova? Eu confesso que eu não acompanho tanto, assim. É, a gente vem... A gente vê o trabalho de... De marcas mais consolidadas, mas marcas novas a gente não tem acompanhado. A gente está sem tempo. Não é marca nova. Já até veio aqui, mas eu gosto muito da Sometimes Online. A gente gosta muito da Sometimes. Eu acho muito legal. O trabalho deles é bem bacana. A gente acompanha o crescimento. Mas eles já vieram aqui, inclusive. E marca que vocês gostariam de ver a história compartilhada aqui no programa? Bau. A Bau. Com certeza. Eu preciso falar para elas. Eu conto? Ou vocês contam, produção? A Bau já veio. Vai sair. Ah! Então, cara, olha aí, cara. Nossa, esse eu vou assistir anotando, assim. Bacana, bacana. Eu sou fã deles. Deu trabalho para trazer, porque, pô, correria também, marca grande, a gente entende, mas, pô, animal para caramba. Nossa, demais. Ah, vou... Eu vou falar assim... Eu vou esperar ansiosa. Eu vou fazer aquele meme, silêncio, estou estudando. Assiste. Agora, uma pessoa empreendedora, empreendedora desse nosso mercado que vocês gostariam de ver aqui compartilhando um pouco da sua experiência, sua visão. Alguém, especificamente. Do nosso mercado? É, de moda, textil, marca. Cara, é, a gente... Até mesmo quem cria conteúdo, que esteja rodeando o nosso universo de marca, moda... A gente já... A gente vai ver a Bowne, a gente gosta muito do trabalho... Cara, é porque eu sou muito fã da Bianca, de... Sim. Da história de marca dela, né, de projeção, mas é de makes, então, não é... Não é tanto... A gente está com ela na mira já, para trazer. Cara, mas ela... Olha, eu gosto muito... Ela é meu grande ícone. Já pensando nesse mesmo ramo, mas que é uma empreendedora que eu gosto muito também, é a... A Júlia Petit da Salve. Eu acho ela... Eu acho uma marca muito legal também. A Salve, é. A gente acompanha. Inclusive, como... É... Ideias de branding. Eu acho muito legal. A Salve foi a marca que deu uma explosão na nossa cabeça em termos de cores. E eu acho que de muita gente, né? Muita gente no mercado. Porque eles trouxeram de cara uma marca... A gente... Desculpa. Não, com muitas cores, assim. A gente acompanha muito o trabalho da Isa G. Guides da Ilustralhi e do Cumbers. Não sei se você conhece. Ela é muito boa de branding. É, inclusive fizemos curso com ela. Ela é muito boa, assim. Ainda mais nesse tema de branding, que não é muita gente que fala. Eu acho ela... É, eu acho que ela é uma pessoa... Olha aí, vamos trazer ela para trocar uma ideia sobre branding aqui, então. Já que as meninas recomendam. Traz a Isa. É incrível. Ela é muito boa e pegamos muitas ideias. Ela faz um trabalho, assim, de sucesso. campanhas super criativas, assim, com a marca dela, que é mais voltada para a papelaria. É muito legal o trabalho dela. A gente gosta muito de admirar a galera... Galera que produz aqui no Brasil, porque a gente sabe as dificuldades. Não é qualquer pessoa que consegue manter também no tempo, se manter no tempo. Então, quando eu falo com muita admiração mesmo das marcas, das pessoas que a gente acompanha, é bem bacana. É, marca surge um monte, né? Mas para conseguir se manter no mercado por anos, não é para qualquer um, né? Exato, não é. Sim, com certeza. Legal. Bom, agora, dá um recado lá para a galera de vocês, para os clientes, deixa um... Alguma mensagem que pode virar uma estampa aí para a gente. Esse é o momento de vocês falarem com a galera. Olha, eu falei. Algumas, né? Silêncio, estão estudando mais agora. Mas eu queria primeiro agradecer nossos clientes, a galera que acompanha a gente, que a gente sabe que tem gente que acompanha. Há muitos anos. Há muitos anos. A coisa que mais me dá orgulho é quando um cliente fala assim, olha o tanto de estampas que eu tenho de vocês e manda o vídeo, assim, parece o guarda-roupa da Mônica, de camisetas. Eu fico muito feliz. E o recado que eu vou dar é, daqui a pouco tem outros produtos. Então, vocês vão ter um guarda-roupa inteiro bem-te-vi. Segura que vem, tá? Você vai dar algum recado? A Karen é tímida. Ah, eu sou tímida. Obrigada, clientes. Amo vocês. Ah, e um beijo para as meninas que pediram a Nath, a Bia, a Thaís, a Elô, a Duda. E os meninos também, né? O Fernando e o Daniel. Todo mundo. Top demais. Onde que a galera encontra vocês nas redes sociais para continuar acompanhando vocês e também conhecer a marca de vocês? Use BenTV. Tem o nosso perfil que a gente mostra mais no dia a dia, que é o BenTV Bestes. Ele é um perfil fechado, mas só entrar lá que a gente aceita todo mundo. E o meu é Karen Conce. O meu é o SS Kami Underline. Show de bola. Show de bola. Bom, muito legal ter vocês aqui. Muito legal conhecer histórias de marcas como de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Na hora que eu vi a DM lá, eu falei, caraca, mandei para a Camila. Foi um dos momentos que a gente se sentiu muito feliz em ter uma marca, porque a gente já acompanha você. A gente já sabe a extensão do programa, assim, é muito bacana. Cara, a Bau vem agora, então a gente está aqui também. É muito legal. E daqui a pouco a gente continua caminhando juntos, aprendendo e trocando. E daqui a cinco anos a gente volta. Não sei se estaremos nesse estúdio, esperamos que sim, né, produção, mas com certeza estaremos aqui, porque uma das coisas que eu gosto de fazer é dar continuidade naquilo que eu começo. Eu acho que é só assim que a gente realmente chega onde a gente quer chegar. E eu gosto muito de falar para a galera que começa a criar marca, que me acompanha, que quer estudar, quer viver de marca, quer ganhar dinheiro, quer ficar rico. Cara, se vai começar algo, não começa para ver se vai dar certo, mas vai até dar certo. Exato. E quando der certo, qual é o próximo nível? Qual é o próximo estágio? Esse podcast já deu certo. Exato. Agora eu vou simplesmente passar para a próxima empresa, próximo negócio? Não, tem que dar continuidade também no que a gente faz. E eu gosto muito daqui, eu sempre falo que se eu pudesse estar só gravando podcast, eu estaria. mas a gente tem tantas coisas para fazer e isso aqui é realmente é uma das coisas que eu mais gosto por essa troca de conhecer histórias não só pela identificação, mas por tentar extrair de certa forma das pessoas que vêm aqui com as suas experiências, algo que vai inspirar, ajudar, motivar outras pessoas que também querem empreender. Muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela quer fazer. Cara, esse negócio de camiseta é legal, vou fazer um negócio desse também. E tem espaço, só que não adianta ficar com a bunda na cadeira, tem que se levantar e fazer acontecer e sim, dá para viver de uma marca, dá para ganhar dinheiro assim como as meninas estão ganhando. Vocês me encontram aí nas redes sociais como Jesué Tomé em todas as redes ou Viver de Marca e também segue aí arroba Marcas Podcast e também se inscreva no canal se você não deixou um like deixa aqui. Se você veio através das meninas, já conhecia a marca, já é cliente, deixa aqui um comentário para a gente saber. E é isso, quem está assistindo no Spotify, vai no YouTube, se inscreve no canal. Quem está assistindo ou ouvindo no Spotify, vem, aliás, quem está assistindo no YouTube, vai no Spotify e vai fazer a avaliação cinco estrelas que não avaliou ainda. É isso, porque merece. Merece. E quem está no Spotify, vem no YouTube, se inscreve, deixa o like também. É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado aos nossos patrocinadores, a Brunks, a Total, Branders e também ao nosso fornecedor, a Private Lab, a Hudlab, que deixou aqui um presente para as meninas que elas amaram. Bacana demais. E vão postar uma fotinha e vão marcar a gente a Hudlab lá, né? Vou usar com orgulho. Vou usar com orgulho. Pô, eu fui no podcast de marcas, cara. Exclusivo, exclusivo, só eu tenho. Exato. É isso, estamos juntos, bora fazer acontecer e até o próximo episódio. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho